Havendo coro regimental, dou por aberto esta sessão ordinária de hoje, dia 12 de dezembro de 2016, dando as boas-vindas a todos os que se fazem presentes na plenária e também pelo TV Câmara. Antes de iniciar a sessão, coloque em votação a ata da sessão anterior. Em votação, votos contrários, aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da matéria constante do expediente de hoje. Projeto de lei AJG nº 040-2016 do Executivo que altera o dispositivo da lei 3.484-2012 que dispõe sobre a exploração dos serviços de remoção, recolhimento e depósito de veículos por meio de contrato de concessão, alterada pela lei 3.517-2013 e da outras providências. Projeto de lei AJG nº 040-2016 do Executivo que altera a redação do parágrafo 1º do artigo 43 da lei nº 2768-2003, de 12 de novembro de 2003, que trata da criação do JARE, Junta Administrativa de Recursos de Infração e da Outras Providências. Projeto de lei AJG nº 02-2016, que altera o dispositivo da lei complementar 32.18-2010, de 3 de maio de 2010, que dispõe sobre o sistema municipal de ensino do município de Xancherê e da Outras Providências. Projeto de lei nº 34-2016, de autoria do vereador Adnilso Biasuz, Fernando Calva e João Paulo Menegate, que denomina logrador do município de Xancherê, de Isidio Bota e da Outras Providências. Projeto de lei nº 35-2016, de autoria do vereador Dionísio Coul, que denomina logrador do município de Xancherê, de Dorli Antônio Montenésio e da Outras Providências. Correspondências recebidas do deputado estadual Leonel Pavan, anexando cópia de sua indicação nº 049-29-2016, em que solicita ao governador do estado e ao presidente do DEINFRA urgência na conclusão das obras de recuperação da SEC 155, nos trechos entre o município de Xancherê e o município de Seara. Da Prefeitura Municipal de Xancherê, respondendo ao requerimento nº 28-2016, do vereador Flávio Filap, que pedia informações sobre o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. A Contraldoria da Prefeitura informou que não foi possível informar o valor gasto com medicamentos, já que a farmácia municipal não realiza controle de fornecimentos particulares de cada unidade de saúde, que autoriza, por meio de receituário, o fornecimento de farmacos para os pacientes. Informou que não é possível apurar o valor através do setor de compras, pois a aquisição se dá por licitação em conjunto único. Da Secretaria Municipal de Educação, informando sobre a transferência dos alunos, previamente matriculados nas turmas Pré-1 e Pré-2, para o ano de 2017, no CEMEI Cantinho Feliz, para outras escolas, respeitando a lei de zoneamento. Informou que isso foi necessário em virtude do termo de ajuste de conduta que o município assinou com o Ministério Público, devendo ser cumprido até o 1º de dezembro de 2016. Com isso, serão abertas 120 vagas para crianças de 0 a 3 anos, que é uma demanda há muito tempo pedida pela comunidade. Do deputado estadual Romildo Titão, cientificando que, após a deliberação da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, encaminhou expediente ao governador do Estado de Santa Catarina, em atenção à monção número 22, 2016, apresentada pelo vereador Fernando Calfas, que solicitava melhorias no presídio do Estado, principalmente no município de Xancherê. Monções. Monções número 46, 2016, de todos os vereadores. Monção número 47, 2016, do vereador Wilson Martins dos Santos. Requerimentos. Requerimentos número 38, 2016, do vereador Wilson Martins dos Santos, para que o Executivo Municipal, através do órgão competente, forneça informações seguintes. Número 1, qual o percentual investido na educação e saúde no ano de 2016? Número 2, medidas que estão sendo tomadas para a retenção de cortes dos gastos públicos no ano de 2016. Item 3, qual o limite para gastos com a folha de pagamento dos servidores públicos? Item 4, quais os valores gastos atualmente com a folha de pagamento dos servidores públicos mês a mês? Indicações. Indicações 153, 2016, do vereador Adriano de Martins e o Wilson dos Santos, para que o Poder Executivo, através da Secretaria de Indústria e Comércio, elabore em caminho a esta Casa, projeto de lei regulamentando o uso de sacolas retornáveis, junto ao comércio local de Xancherê. Indicação número 154, 2016, de todos os vereadores, para que o Executivo Municipal promova a alteração da Lei Municipal HW 1678-89, que trata sobre o transporte público de idosos, amoldando ela à Lei Federal 10.741-2003, como reveja o contrato de concessão do transporte público municipal, incluindo a isenção para idosos e suspendendo o pagamento à empresa de autoviação Xancherê, ante a inexistência de critérios ou fiscalização de forma a aferição do volume de passageiros. Indicação número 155, 2016, do vereador Adriano de Martins e o Wilson dos Santos, para que o Executivo Municipal promova a revisão do ato de fechamento do CEMEI Cantinho Feliz, do bairro Colato, conforme abaixo assinado. Do vereador Dionísio Coupo, para que a Câmara de Vereadores, em acordo com os vereadores e vice-prefeitos eleitos, façam a cerimônia de posse para a próxima legislatura, no primeiro dia útil de cada ano no mês de janeiro subsequente, às 18 horas. Indicação número 157, 2016, do vereador Wilson dos Santos, para que o Poder Executivo celebre o convênio com a Casa de Acolhimento Santa Bernarda. Projeto em redação final. Projeto de lei AJG 3881, 2016. Projeto de lei 3882, 2016. E projetos em segunda votação. Projeto de lei 31, 2016, do vereador Fernando Calfas. Projeto de lei 33, 2016, do vereador Adnil Subiazuz. E projetos em primeira votação. Projeto de lei número 30, 2016, do vereador Dionísio Coupo. Projeto de lei AJG 32, 2016, do Executivo. Projeto de lei AJG 35, 2016, do Executivo. Projeto de lei AJG 36, do Executivo. Projeto de lei AJG 38, do Executivo também. Palavra livre. E era isso que constava no expediente de hoje, senhor presidente. Muito obrigado. Então, antes de iniciarmos a palavra livre, convido a senhora Justiane Malinski e Carla Panceira, que usarão a tribuna para falar em nome dos pais, dos alunos atendidos no CEMEI Cantinho Feliz. É um prazo regimental de 10 minutos. Pode. Bom, boa tarde a todos os presentes, aos senhores vereadores. Pela primeira vez que eu uso esse espaço, poucas vezes assisti uma sessão da câmera e escrevi páginas, mas prefiro falar. Porque eu acredito que quando a fala é verdadeira, ela vale bem mais do que muitas páginas escritas. Eu falo como mãe, que tem um aluno matriculado no CEMEI Cantinho Feliz. Eu vou contar um pouquinho da história. São 23 anos de história desse CEMEI, que foi fechado numa decisão muito radical de uma secretária da educação em nome de um prefeito municipal, sem sequer olhar para nossos olhos e explicar realmente qual é a situação. Nós não estamos aqui questionando as 130 vagas para a creche, onde vai abranger crianças de 0 a 3 anos. Mas eu estou aqui para falar das crianças de 4 a 6. Uma escola que funciona há 23 anos, criada no dia 17 de março de 1993, depois de um decreto que foi aprovado. Essa escola tem uma trajetória assim. Ela funcionou em uma garagem adaptada, ela funcionou em salas emprestadas, ela funcionou em salas alugadas. E cada criança que passa por esse CEMEI, ela fica há dois anos. Então, elas saem da Lídia Bortoluzzi, que é uma creche que está a 50 metros do CEMEI, Cantinho Feliz. Essas crianças, elas fazem parte da comunidade, elas fazem parte não só do tal desoneamento, ou palavra bonita que eu escuto agora todos os dias. Ela atende crianças de todas as localidades ao redor, de outros bairros vizinhos, e também de outras localidades, até de interior. Mas eles lembraram de nos impor esta palavra zoneamento. Muito bonita. Ela agora também não está tão comprida, porque como a gente começou a falar e falar bastante, o que a gente sente é uma revolta tão grande, porque, assim, eles lembraram do nosso espaço físico. Mas eles não lembraram de uma reforma que já cabia há muito tempo. No ano de 2011, essa escola que ficou viajando para lá e para cá, essa escola vai ocupar o espaço físico da antiga creche Frei Barnabé. receberam em situações precárias. A comunidade limpou, pintou, organizou, porque hoje, pelo que eu sei, a secretária ainda não visitou o tal do estabelecimento que quer que caibam. 130 crianças de zero a três anos, num espaço que hoje nossos filhos, também 130 crianças, estão matutino e vespertino. Essa nova creche, ela não será integral, não sei se já comunicaram a todos, mas ela vai funcionar meio período. Louvável, né? Meio período. Eu até vou pensar em trabalhar menos e achar um lugar para deixar os filhos. Pessoal, o que eu estou aqui é indignada, porque convidamos para olhar para a comunidade, explicar, e até agora não veio respostas. As respostas que nós estamos ouvindo são as seguintes. Alô, mãe, você precisa matricular teu filho até dia 9. Você sabe que, se você não matricular, já passou, agora está sobrando vaga para os nossos filhos. A tal da lei do zoneamento vai ser esquecida para nós. Mas eu penso que o bairro Colato vai perder muito. Nós temos uma escola da rede estadual de alta qualidade, com ótimo funcionamento e na qual eu trabalho. Mas estamos amarrados em uma questão política, questões financeiras. E a gente sabe que isso é muito forte, é bem além de uma fala de uma mãe, de uma comunidade. Eu vou passar a palavra para a minha colega Carla, porque ela vai relatar bem específico o que aconteceu desde o dia 29 de novembro. Nós fomos avisados no dia 1º de dezembro. A gente já tinha matriculado nossos filhos. Então, é com carinho que eu agradeço. Ao menos a gente ganhou uma tribuna e alguns minutos para falar. E vou falar em nome de quem não está. Esse horário é um pouco difícil. Numa semana, que é o horário do comércio ampliado, sete horas da noite, a gente convidava as mães, mas eu não tenho como sair. Para vocês terem uma ideia, a nossa presidente da APP, porque dentro de uma escola tem a APP, que também não foi avisada. Ela não pode estar... Ainda não chegou, porque ela também trabalha no comércio. Então, gente, eu faço das minhas palavras a indignação de muitas mães lá da escola. Obrigada. Meu boa noite a todos os presentes, cumprimentando o doutor Wilson, presidente dessa casa, estendo os cumprimentos aos demais vereadores aqui. Então, eu vou fazer um pouco do relato de tudo que nós estamos enfrentando desde que foi nos comunicado uma decisão arbitrária pela Secretaria Municipal de Educação. Então, nós, pais do Cantinho Feliz, do bairro Colato, fomos surpreendidos, no dia 29 de novembro, por um telefonema da direção do CEMEI, que a partir daquela data, nós, pais, teríamos que buscar vagas para os nossos filhos, que são crianças que frequentam o pré-escolar, são crianças de 4 a 6 anos de idade, em outros estabelecimentos escolares. E nós já havíamos realizado a matrícula dessas crianças ainda na primeira semana de novembro. Por que tudo isso? Porque o Cantinho Feliz, segundo a diretora da nossa escola, comunicou que deixaria de atender os pré-1 e 2 e transformaria-se aquele local em creche para atender crianças de 0 a 3 anos, para cumprir um TAC que havia sido solicitado pelo Ministério Público a criação de 200 vagas para creche de crianças de 0 a 3 anos. Esse TAC foi instalado para requerer uma providência pela Prefeitura Municipal desde 2014. E a solicitação que nos foi relatada era para creche em período parcial, não é em período integral. Alguns pais, naquele mesmo dia que fomos comunicados, desesperados, com a informação não oficial, fizeram contato com as escolas, mas nenhuma escola tinha vaga, pois informaram que o período de matrícula já havia encerrado e as salas estavam completamente eslotadas já. Fomos conversar com o promotor. Este nos explicou que não havia pedido à Prefeitura que encerrasse nenhum pré-escolar em CEMEI que estivesse funcionando na rede, que solicitou apenas a criação de vagas para creches de crianças, para as crianças de 0 a 3 anos, nessa faixa etária. E que não era, nesse momento, até então, atendimento do Cantinho Feliz, essa faixa etária de crianças. Sendo assim, fizemos uma reunião plenária no CEMEI, no dia 1º de dezembro, com todos os pais. E a PP, nesse dia, chamou para comparecer nessa reunião a secretária de Educação, o prefeito Miri e o futuro prefeito Avelino. Mas nenhuma das autoridades compareceram na reunião para dar uma explicação aos pais do porquê terem tomado essa decisão sem ter consultado os pais e as demais entidades locais daquela comunidade. A ausência de uma explicação por parte das autoridades nos provocou profunda indignação e decepção com o desrespeito aos direitos dos nossos filhos e dos demais integrantes da comunidade. Por terem tomado uma decisão que, no nosso entendimento, ela é arbitrária, antidemocrática e sem planejamento do impacto na vida de mais... sendo prejudicadas e distribuídas em escolas municipais já lotadas pela lei do zoneamento. Não estamos entendendo, até agora, quais foram os reais motivos de ter sido escolhido esse CEMEI Cantinho Feliz para transformar em creche. Pois já existe uma creche no bairro Colato que já atende as necessidades da comunidade e dos demais bairros próximos desse local. Que as matrículas novas e as rematrículas já haviam sido realizadas por nós, pais, no início de novembro, conforme o edital de matrícula que foi lançado pela Prefeitura Municipal para as matrículas das turmas do Pré 1 e 2, lá no Cantinho Feliz. Tudo isso, senhores, nos leva a crer que a Prefeitura somente tenha pensado na questão financeira quando tomou tal decisão e esqueceu que dentro desse serviço público escolar tem vidas. E é as vidas dos nossos filhos que estão sendo prejudicadas numa decisão, senhores vereadores. E é por eles que hoje nós estamos aqui reunidos em busca de garantir que seja revogada essa decisão tomada, pois tudo isso, senhores, mexeu com o psicológico dos nossos filhos. Hoje eles estão com sentimento de luto e perda de um semei que é adorado por todos eles e por nós. Onde nós, pais, já havíamos afirmado aos nossos filhos que eles iriam estudar sim em 2007, lá conforme já havíamos realizado as matrículas. Como não tivemos nenhum esclarecimento sobre a decisão arbitrária em cima dos nossos filhos, resolvemos nesta reunião que iríamos fazer um abaixo-assinado para o conhecimento e adesão da comunidade em geral. Do fato que prejudicou o acesso escolar obrigatório dos nossos filhos e fomos em busca do apoio da comunidade nessa questão. Também nessa reunião combinamos que iríamos no dia 5 de dezembro na prefeitura falar com o senhor prefeito já que o mesmo não havia comparecido na nossa reunião do dia 1º de dezembro para entregarmos uma cópia do abaixo-assinado e buscarmos novamente uma explicação. Mas novamente não fomos atendidos pelo prefeito, somente pela secretária da educação que não obtivemos nenhuma explicação convincente dos fatos. Sendo assim, decidimos levar esta reivindicação para ser resolvida junto a essa Câmara de Vereadores em busca de apoio quanto à revogação dessa decisão tomada em cima de um serviço que funciona na modalidade de atendimento de 4 a 6 anos há muitos anos ali no CEMEI, Cantinho Feliz do Bairro Colato. Relatamos também aqui, senhores vereadores, que durante toda essa semana que passou recebemos ligações telefônicas do Poder Público Municipal nos pressionando psicologicamente de que teríamos que ir fazer as matrículas dos nossos filhos agora nas escolas indicadas pela lei e que agora sim teria a vaga garantida na rede pública. que agora sim nós teríamos a imposição de prazos que, se nós não fizéssemos até na sexta-feira do dia 9 que passou essas matrículas, inclusive sem edital e sem documento oficial, ameaçando nós que se não as fizéssemos ficaríamos sem a vaga. Problema esse, senhores vereadores, que não foi dado causa por nós pais do CEMEI, Cantinho Feliz do Bairro Colato, pois nós já havíamos realizado as matrículas dos nossos filhos na primeira semana de novembro no Bairro Colato, conforme estava previsto no edital número 004 de 2016. Nós pais não temos culpa e nem os nossos filhos de estarmos agora sendo ameaçados de deslocamento de um serviço já existente e em funcionamento para que a Prefeitura pudesse cumprir um TAC que deveria ter sido resolvido pelo Poder Público Municipal desde 2014, senhores. O CEMEI, Cantinho Feliz, não tem estrutura hoje para atender as 200 crianças de 0 a 3 anos, como foi divulgado pela Secretária Municipal de Educação. E pela lei do zoneamento, não teria procura dessas vagas por essa faixa etária lá no nosso CEMEI, Cantinho Feliz, pois a creche Lídia Bortoluzzi, que fica a menos de 50 metros do CEMEI, Cantinho Feliz, já está atendendo essa faixa etária para o nosso bairro e demais proximidades. Nós, vereadores, precisamos sim que os PRÉs 1 e 2 continuem funcionando no Cantinho Feliz, pois o Colégio Estadual Augusto Colato, que é a escola mais próxima das nossas residências, ela não atende pré-escolar, ela só atende a partir do primeiro ao nono ano. que depois da Secretaria ter sido informada por nossos pais que estávamos nos mobilizando contra essa decisão, não nos procuraram para prestar um esclarecimento dos fatos. Que a Secretaria de Educação tratou sim de ir apenas à imprensa local, em vários meios de comunicação, divulgar da decisão tomada pela Prefeitura, mesmo sabendo que nós pais e a comunidade não estavam aceitando tal decisão, mas foi divulgado por ela como um fato consumado pela Prefeitura. Nós não somos contra a criação de novas vagas em creches, senhores vereadores, que isso fique bem claro, pois nós entendemos que é direito das crianças dessa faixa etária também ter acesso. Para isso, nós sugerimos que a Prefeitura busque ampliar a área física das creches que já existem no município, ou alocar um imóvel em outro bairro onde não tenha sido beneficiado ainda com creche municipal, atendendo a lista de espera dessas crianças que estão sendo solicitadas pelo Ministério Público. Lista essa, senhores vereadores, que no dia 5 de dezembro, quando estivemos na Prefeitura Municipal, nós solicitamos que nos fosse apresentada essa lista, mas ninguém apresentou a lista para nós. tudo isso nos leva a crer que essa lista não tenha sido contemplada, não está sendo requerida nessa lista, crianças do nosso bairro Colato. Até porque a creche Lídia Bortoluzzi já está fazendo atendimento dessa faixa etária para o bairro Colato e os demais bairros próximos. E até porque, senhores vereadores, que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 56, requer que a vaga de creche de a criança seja a próxima casa aonde ela mora. Pedimos aos senhores vereadores que visitem as escolas municipais, que estão todas com as salas lotadas, pois aonde serão alocadas as mais de 130 crianças hoje, que está dentro do Cantinho Feliz? É uma pergunta que nós gostaríamos de fazer. Que as escolas da rede foram pegas de surpresa também com essa decisão. Inclusive, no momento, não há estrutura para realizar tal atendimento para mais de 130 crianças, que são os nossos filhos, que vão estar sendo desalojados nessa decisão. Senhores vereadores, nós, pais, aqui estamos representando os nossos filhos e esperamos desta casa o apoio e a revogação da decisão tomada pela Prefeitura Municipal de Xancherê. Para isso, entregamos nesse momento o ofício desse requerimento da revogação dessa decisão para o senhor presidente dessa casa, o doutor Wilson, bem como estamos entregando também uma cópia dos abaixos assinados que nós recolhemos na comunidade com mais de 600 assinaturas de adesão da comunidade no apoio da nossa causa. Sendo assim, por todos esses motivos que colocamos aqui na tribuna nessa tarde de hoje, pedimos o apoio e para que essa Câmara realmente pense nessa decisão que atingiu diretamente os nossos filhos e nós estamos sujeitos agora a deslocamento dos nossos filhos para vários colégios municipais onde não houve um planejamento da Secretaria Municipal de Educação para essa situação. E nós sabemos, sim, que a Prefeitura tem que cumprir um TAC, só que da forma com que foi direcionado o cumprimento desse TAC em cima de uma decisão arbitrária de um serviço que já está instituído no município há muitos anos nessa modalidade de atendimento, é isso que a gente não concorda, senhores vereadores. Então, baseado em tudo isso que nós relatamos aqui, nós agradecemos o espaço aqui que foi nos concedido e nós esperamos dessa casa um apoio em que o nosso ofício pede realmente um deferimento. Meu muito obrigado. Só para informação, nós fizemos o convite para a Secretaria da Educação se fazer presente para apresentar os motivos, as suas razões, por motivos de outros compromissos, recebemos um ofício. Eu até gostaria de pedir ao segundo secretário que fizesse a leitura do ofício. Do ofício ou do e-mail? Do e-mail, né? Senhor presidente, foi um e-mail enviado pela Secretaria Municipal da Educação dizendo o seguinte, em atenção ao seu convite enviado em nome dos vereadores desse município, agradeço cordialmente pelo contato, porém, justifico minha ausência, informando que na data 12 de 12 de 2016, já havia previamente confirmado minha presença nas formaturas de educação infantil que ocorrem no município neste dia. Aproveito este contato para reforçar que já encaminhei para a Câmara de Vereadores em data de ontem, ofício 350-2016, que trata das considerações e informações referentes à situação do CEMEI Cantinho Feliz. Atenciosamente, Cláudia Siviani Favaro, Secretária Municipal de Educação. Então, a gente recebeu, até estar em nossas mãos, o ofício de resposta, até a gente vai deixar uma cópia disponível também para a comunidade. Na sequência, a gente vai ter as discussões. Só para informação, essa casa já fez uma indicação coletiva aqui, pedindo e dando algumas sugestões para que o executivo adote para atender o pleito da comunidade ali do bairro Colato e de todos os pais e crianças que fazem uso daquela estrutura. Na sequência, a gente vai discutir. Antes de darmos sequência, então, à palavra livre, convidamos a senhora... O representante é da... Questão de jovens, presidente. Esse ofício que veio da secretária com as justificativas está à disposição dos vereadores, eu não recebi essa cópia. A gente acabou de receber... Ah, chegou agora, então? Ah, tá, porque eu não tenho aqui na minha... É, não está. Vânia Zanella, então, que vai falar em nome da Casa de Acolhida Santa Bernarda. Então, tens aí o prazo de dez minutos também para fazer suas explanações. Obrigada. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Eu cumprimento o doutor Wilson Martins dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, os senhores vereadores, as representantes do Hospital Regional São Paulo, os voluntários Madre Bernarda, todos os presentes. Meu nome é Vânia Maria Orsato Zanella, eu sou presidente da Associação Beneficente e Voluntários Madre Bernarda, e hoje eu estou aqui para apresentar a todos a Casa de Acolhida Santa Bernarda. Eu, a princípio, passo a palavra para a assistente social do hospital, Liliane Cavazin, que fará uma pequena explanação a todos vocês sobre a Casa de Acolhida. Posteriormente, eu retorno. Muito obrigada. Boa tarde aos vereadores, boa tarde aos ouvintes dessa sessão. Farei uma breve explanação referente à Casa de Acolhida Santa Bernarda, para que a gente possa contextualizar os presentes em relação a esse importante serviço. Então, com o credenciamento do Hospital Regional São Paulo, no ano de 2004, junto ao governo federal, como uma entidade de serviço de referência em alta complexidade em cardiologia, o hospital passou a ser referência a 1 milhão e 300 mil habitantes pertencentes a 105 municípios do Oeste Catarinense, na área de cardiologia. Além dessa referência em cardiologia, o hospital, como todos aqui sabemos, possui 10 leitos na UTI geral e mais 10 leitos na UTI neonatal. E esses leitos são credenciados na rede estadual de regulação de leitos, ou seja, atendem o Estado todo dentro da demanda necessária. Então, diante dessas informações que a gente explanou, então, diante desses elevados números de pacientes atendidos, bem como a impossibilidade de permanência dos acompanhantes desses pacientes junto ao período de hospitalização quando se refere às UTIs, acabava vindo lá para o hospital, para o nosso setor, inclusive, essa angústia muito grande dessas pessoas. Então, pertencente a esses 105 municípios que a gente explanou, de Xancherê, inclusive, relatando que não havia onde permanecer, necessitavam de um local de hospedagem, enfim, e nós não dispunhamos, o hospital não tinha como dispor e acabávamos tendo essa angústia. Diante dessa informação, foi repassado, então, a direção do hospital, que propôs, junto à Associação Beneficente de Voluntários Madre Bernarda, mais uma missão, além da que elas já atendem no hospital. Então, diante dessa iniciativa, se propôs a instalação, então, a implementação da Casa Santa Bernarda. O que é essa casa? É um espaço, fica próximo a 200 metros, fica próximo ao hospital, uma casa destinada à acolhida dessas pessoas. Hoje, essa casa, então, além dela estar servindo como um local de referência para a hospedagem, as pessoas que estão no hospital podem ir lá e higienizar as roupas dos pacientes. As mães da UTI Neonatal, hoje, são desenvolvidas atividades, mais para frente, a gente vai passar os números, atividades terapêuticas junto com essas mães, para que, no período que elas permaneçam no hospital, junto com os bebês, lá na UTI Neonatal, seja um período proveitoso para elas também. Então, a casa foi inaugurada em julho de 2015, então, essa casa, hoje, ela comporta três quartos, estão em modalidade de alojamento, dois quartos femininos e um masculino, diante da demanda que a gente pode observar, e hoje a gente consegue atender um número aproximado de 18 pessoas lá na casa. Então, aqui tem algumas imagens da casa, então, ela está localizada, então bem próximo ao hospital, para que seja facilitado também a saída e vinda dos familiares até o hospital em decorrência das visitas, e que também não se tornasse um novo problema a questão do deslocamento deles até o hospital. Algumas imagens também referentes a acomodações, aqui a gente vê a cozinha, toda ela equipada, a gente conseguiu com doações junto com a comunidade, um espaço para oração também, e a gente tem um espaço também de horta que as pessoas que permanecem na casa produzem a questão de vegetais e hortaliças para o consumo na casa. Então, com o apoio de alguns profissionais, em parceria com o Hospital General São Paulo, são desenvolvidas algumas atividades como aqui mencionadas. Aqui a gente tem algumas imagens das atividades terapêuticas realizadas com as mães da UTI neonatal. A casa, então, ela é mantida parcialmente, a questão de valores em relação ao aluguel, o hospital contribui parcialmente, e o restante acaba ficando com doações espontâneas e atividades de promoções desenvolvidas pelo próprio grupo de voluntárias Madre Bernard. Em julho, então, de 2016, a casa completou um ano, então, aqui tem mais algumas imagens com pessoas que residem. E aqui a gente traz algumas informações relevantes e alguns indicadores para a gente que possa compartilhar. Nesses 17 meses de atividade, a casa atendeu 652 pessoas que permaneceram lá hospedadas. Só o de hospedagem foram 652 pessoas desses municípios que a gente mencionou. 60 pessoas também, a gente conseguiu fazer esse levantamento de dados, foram contempladas com o serviço da casa, quando se fala a questão de higienização, enfim, de lavar a roupa, enfim, que a gente, estando dentro do hospital, a gente sabe que é uma demanda extremamente necessária. Então, além da casa, a Casa Santa Bernarda oferecer esse espaço de pernoite e suporte a essas famílias, como a gente já mencionou, em parceria com o hospital, a gente oferece oficinas terapêuticas, junto com as mães lá da UTI neonatal, e, nesse período, a gente contemplou aproximadamente 70 pessoas. realizamos ainda atividades visando a melhoria na qualidade de vida dos pacientes cardiológicos. Posteriormente, a gente vai mostrar imagens de atividades voltadas à questão da qualidade de vida. Então, diante desse, a gente pode observar, somando esses dados que a gente aqui trouxe, 782 pessoas que, antes de julho de 2015, estavam sem um local que pudesse ser usado de referência, a gente percebe a importância dessa casa e o número de pessoas que são atendidas por ela. Aqui a gente pode observar também algumas imagens nessas atividades terapêuticas que a gente menciona. Mais uma imagem, então, colocando o grupo de voluntárias que estão sempre à frente dessa atividade e trabalham de forma incansável para que a gente mantenha de portas abertas essa Casa Santa Bernarda. passo a palavra para a minha colega Vânia para que ela possa encerrar seu pronunciamento. Obrigada, Lili. Conforme o que a gente apresentou, nós dispomos de um lugar para os acompanhantes dos pacientes internados. Eles são encaminhados pelo hospital e permanecem na casa pelo tempo que for necessário. Nós já tivemos acompanhantes que ficaram na casa por um mês. Tivemos pessoas que ficaram na casa 28 dias, pessoas que ficam lá um dia, mas que podem usufruir da maneira que melhor atender a necessidade. Eles recebem os alimentos e eles mesmos preparam as refeições. Tem a cama, quentinha para eles dormirem, chuveiro, enfim, um ambiente acolhedor, familiar e sem custo algum. A casa é totalmente gratuita para essas pessoas. Hoje, nós estamos aqui buscando uma parceria, um convênio mensal, alguma coisa para ajudar a custear um pouco das despesas fixas. Nós temos aluguel, IPTU, gás, luz, água, uma pessoa fixa que coordena a casa, que faz as fichas dessas pessoas que ficam hospedadas, porque não entra qualquer pessoa, senão, qualquer pessoa iria se hospedar, fica uma pessoa... e até agora nós realizamos brechós, temos a contribuição do hospital, contamos com a ajuda da comunidade para essas despesas. E o nosso receio é que venha a faltar, da maneira que as coisas caminham, é que venha a faltar e a gente não quer fechar nunca essa casa, porque ela quase sempre está lotada. Como o hospital é referência em cardiologia, sempre, sempre tem acompanhantes hospedados. Eu deixo aberto para as perguntas, a gente está aí para esclarecer qualquer dúvida que vocês possam ter. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Parabéns, o belíssimo trabalho, Vânia, vocês, o pessoal do hospital, sei também o trabalho da Aliane como assistente social que vem sendo feito, então é inquestionável o trabalho lindo, eu estive lá, mas desde a inauguração várias vezes, e antes até quando funcionava também com outra instituição lá também, a gente sempre acompanha de perto. Vânia, outro dia eu estava conversando com o pessoal, o pessoal me falou que lá você tem uma dificuldade também muito grande de fraldas, continua ainda tendo essa dificuldade de fraldas lá também? As fraldas, nós utilizamos, fizemos a doação dentro do hospital. Que falta para vocês muito lá, tem dificuldade também ou não? Temos dificuldades de fraldas, sim. Fizemos campanhas de doação também no hospital. Hoje, quanto sai uma máquina de fazer fralda aproximadamente? Não tenho ideia. Uns 15, 20 mil reais, não é? Não tenho ideia. Acho que foi conseguido lá para o lado do idoso em torno desse valor aí, me parece. Bom, eu agora falava aqui com um amigo meu pelo WhatsApp, ele disse, se vocês tiverem a necessidade de uma máquina dessas, ele está disposto a doar para a casa também como uma forma de ajudar aí também, até para atender a própria demanda. Então, acho que dá para se falar nesse sentido também. Mas, presidente, eu acho que atendendo esse pedido, eu sou favorável de que essa casa proponha, de repente, a possibilidade de uma emenda, de um pedido coletivo para que seja encaminhado ao executivo, que possa haver a possibilidade e a viabilidade jurídica nesse sentido de auxiliar, geralmente, essa casa que muito faz e muito precisa. Mais algum, vereador? é de fato o trabalho prestado pela casa e um cunho social de extrema relevância. Então, merece, certamente, o apoio da casa, até já fica a sugestão de transformarmos isso em uma indicação coletiva de todos os vereadores para que a gente possa sugerir ao prefeito, então, que faça esse convênio junto à casa. Teria uma expectativa de valor mensal? O nosso custo mensal é em torno de R$ 2.500. Esse valor, então, nesse valor de R$ 2.500, R$ 3.000, é? Ótimo, meu Deus. É, firmou um convênio, então, com uma margem aí, presidente, de R$ 3.000, então, acho que fazer uma proposta, pelo menos. Vamos fazer uns R$ 3.000 e já deixando o próximo presidente aí no compromisso, podendo até dispor da economia desta casa. Eu vejo dois vereadores, futuros vereadores aqui, é um desafio e um compromisso coletivo, então, vamos levar essa proposta já e, de repente, a economia dessa casa possa viabilizar se o prefeito, o vice-prefeito entenderem conveniente, aí já fica a proposta. a gente vai fazer a indicação coletiva e, no momento oportuno, a gente vai discutir. Eu agradeço imensamente, agradeço o espaço e eu não sei se alguém da comunidade gostaria de... tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma coisa a respeito da casa? Oi, doutora, por exemplo, a minha pergunta é como a casa tem pessoas ou que tem amigos da serenão e não estaria da casa. Sim. Como é, de repente, se tiver os outros municípios a atenção dos outros municípios já foi passado para os outros municípios, mas pessoas daqui também que moram no interior, às vezes não têm condições de voltar para casa, eles também utilizam a casa. A UTI, NEO, pessoas que colocam o halter, também utilizam a casa. Até entrando na discussão, isso gera uma situação que o próprio município acaba, muitas vezes, tendo que resolver de forma indireta. Então, se as pessoas vão ficar onde? Na rua? É algo a ser pensado. que a gente tem desde Curitiba anos até de início de Cerqueira. Então, não tem como a gente firmar um governo de ex com os demais municípios da região, até porque é uma situação inviável, porque a patuação do SUS é em cima de um serviço de alta complexidade. O que o hospital para se trocou, ele quer, através de uma ação dentro de sempre, é promover essa casa para que realmente ela venha atender os pacientes e se inscreva para marcar a UTI. Aí, o que aconteceu? Elas já apresentaram também essa proposta com os demais municípios da região, na CIR, que é o nosso Conselho Regional de Secretários de Saúde, para ver a adesão. Só que elas são situações um tanto que complicadas, porque a partir do momento que você proveu o consórcio de manutenção da casa, muitas vezes vai por questões pergadas e outras questões que não se conseguem por uma série de motivos viabilizar o governo dessa natureza, claro, que sempre vai recair sobre o município serve do serviço. A partir do momento que o município serve do serviço, ele acaba recebendo uma alta complexidade para atender uma demanda maior, ele também está ciente que para manter esse serviço, ele tem que manter muitas outras coisas também que é o serviço de apoio. Então, eu acho que Xancherê hoje sim tem um avanço muito grande na área da saúde. O Hospital São Paulo hoje é uma referência não só para a região, é uma referência de bom atendimento para o Estado todo e ele vem fazendo a sua parte. Só que nós, comunidade, enquanto o Poder Fundo Municipal, nós também temos que fazer a nossa parte de manter esse serviço de corda aberto. Então, é isso que a minha contribuição gostaria de dar. Temos mais um minutinho, se mais alguém... Se mais alguém queria falar alguma coisa. Então, eu agradeço, agradeço o espaço, agradeço a atenção de todos e fica o convite para vocês conhecerem a casa a hora que quiserem. Tem sempre alguém lá. A coordenadora da casa está aí, a Shelly. Está lá sempre acompanhando os nossos hóspedes. Fiquem à vontade de chegar que nós vamos recebê-los de braços abertos. Muito obrigada. Obrigado. Passamos, então, ao período da palavra livre, a iniciar pela bancada do PTB pelo prazo regimental de 10 minutos para cada orador. de 10 minutos. Boa noite a todos. Vou cumprimentar aqui o pessoal da Mad Bernarda, que esteve fazendo as colocações em torno da casa, e o que a casa realiza. Um belíssimo trabalho realizado pela equipe de voluntários, para abenizar a Vânia e a Liliane, que vieram comentar sobre o que a casa faz. Então, eu acho que é um belíssimo trabalho, e tem como o governo ajudar, como, quem sabe, a Assembleia Legislativa também destinar um dinheiro para que seja mantida essa casa, já que é uma casa que atende a maioria dos munícipes de Santa Catarina. E também, aqui da nossa casa, no próximo ano, vinha um convênio da Prefeitura Municipal, junto com a saúde ou com a assistência social, para que a casa destine um dinheiro para a saúde ou assistência social, para que repasse, sim, a casa Mad Bernarda, para manter esse serviço em nosso município. Então, é uma situação bem viável, uma situação, acho que, é uma situação tranquila, é só querer fazer. Acredito que seja uma situação muito tranquila, e, se Deus quiser, nós vamos alcançar os objetivos de vocês. Nós temos aqui cinco vereadores aí, vamos dizer, três na mesa aqui, e mais dois que estão na plateia, que são vereadores que, no próximo ano, vão estar aqui, já tem a maioria. Então, com certeza, podemos destinar alguns valores também para a Mad Bernarda. Bem, agora quero falar também da questão do Cantinho Feliz, que é o pré-1 e o pré-2 que funcionam no bairro Colato. Então, eu acompanhei bastante o Cantinho Feliz, na época que era na frente do colégio, na época que depois era na esquina, na época que era na Casa Madeira. Eu acompanhei muito o Cantinho Feliz. E, no final de 2011, acho que foi, 2012, foi passada a antiga creche Freire Barnabé, que foi aberta a creche Lídia Bortoluzzi, naquele local novo. E, dali para frente, o Cantinho Feliz trabalhou naquele local. Os pais fizeram várias promoções, as professoras, para realmente reformar aquele local, dar uma condição mais digna aos alunos. Tudo isso aconteceu durante todo esse tempo. E agora vem uma decisão para retirar o pré-1 e o pré-2 do bairro Colato. Isso não é justo, minha gente. Isso é vestir um santo e desvestir outro. A creche... As vagas de creche têm que ter. As vagas de creche, desde 2014, se se colocassem, cada ano, 60, 65 crianças a mais nas creches, estava resolvido o problema. Não tinha problema nenhum. A despesa não vai mudar em nada. Os professores vão continuar. Vão ter que ter professores. Vai aumentar os professores, porque vão criar novas creches, vai aumentar os professores. A única coisa que vai mudar do pré, a única coisa é o salário, é o pagamento do aluguel. Só isso, mais nada. E esse pagamento do aluguel, quem sabe essa casa, o ano que vem, pode pagar o aluguel para essa nova creche. Pode destinar o dinheiro à prefeitura, destinar o dinheiro à prefeitura para pagar o aluguel dessa nova creche que estão querendo criar. E aí são 127 alunos, 127 famílias, minha gente. Você não está mexendo com uma ou duas pessoas, você está mexendo com uma comunidade, com 127 pessoas, 127 pais de famílias, mães de família, e fora o psicológico das crianças. As crianças têm que trocar, têm que trocar a escola a cada seis meses. Isso não pode acontecer. As crianças já estão acostumadas com isso. Então, minha gente, vamos pensar bem. A secretária tem que repensar. O Ivan, como vai ser aqui o nosso vice-prefeito, a partir do ano que vem, já está junto nessa moção para manter o pré-1 e o pré-2, o Cantinho Feliz, no bairro Colato. Ele também se enganjou nessa indicação. Então, assim, nós precisamos manter essa estrutura, porque os alunos precisam se sentir bem no local. E esse local é o local ideal, porque as pessoas próximas estão ali. Tu vai mudar uma criança lá para o Poares, ou lá para o Caique. É complicado? As crianças já estão familiarizadas com os amiguinhos. Já têm a familiarização já com os amiguinhos. Elas saem da creche ali de Abortoluzi, vêm ali com os mesmos amiguinhos. Ficam para um e para dois com os mesmos amiguinhos. Aí tu vai mudar professores, vai mudar alunos. É uma coisa muito complicada. Mexe com o psicológico das crianças. E isso não pode acontecer. Nós temos que fazer, fazer sim, cada vez mais. Creches, vamos fazer. Vagas e creches, precisa? Vamos continuar fazendo. As matrículas já estavam feitas, minha gente. De 127 crianças já estavam feitas. As matrículas naquele local. Não era outro local, era aquele local, já estavam feitas as matrículas. Então, assim, vamos esperar que nos próximos dias seja revista essa decisão. Com o apoio aqui de todos os vereadores, já temos uma indicação aqui com o apoio de todos os vereadores, para que realmente esse local fique para o Cantinho Feliz. que é lá que os pais se sentem mais à vontade para levar os alunos, e os alunos se sentem mais à vontade para estudar. Então, realmente... E depois, o empenho das professores, das diretoras que passaram por lá, foi um empenho muito grande durante todos esses anos. Ninguém quer perder, ninguém quer fechar nada. Então, foi um empenho muito grande. as pessoas passaram por garagem, por esquina, por casas de madeira, tinham que levar as crianças. Eu me lembro ali, quando a gente saía com as máquinas, que eu estava na garagem de prefeitura, as professoras levando as crianças para passear um pouco, no meio do trânsito ali, cuidando das crianças. Então, assim, agora que estão em um lugar que tem tudo junto, tudo favorável para as crianças estudarem, aí querem tirar. Então, não acho justo. Realmente, nós vamos ver, nos próximos dias, que seja reiterada essa situação e o Cantinho Feliz continua no mesmo local. Muito obrigado. A palavra está com a bancada do PSD. A palavra está com a bancada do... Senhor presidente, senhores vereadores, aqueles que aqui se fazem presentes, os amigos da imprensa que nos acompanham também à nossa sessão. Obrigado, Felipe. Eu estava lendo agora aqui e primeiro deixa eu fazer um agradecimento à presidente Vânia, à Eliane, que aqui estiveram falando também em relação à nossa Madre Bernarda, essa casa tão bacana, a essas pessoas aqui que são pessoas de bem, que são voluntários, que muitas vezes tiram o seu tempo, que poderiam estar com a sua família, ou em casa fazendo um afazer, ou visitando um parente e abrem mão desses espaços, e muitos desses espaços em finais de semana, domingos, feriados, e vão lá. Vão lá, porque sabem que muitas vezes uma palavra, e aqui as assistentes sociais sabem o quanto é importante isso, numa hora daquelas é muito importante. Então, olha, eu tenho maior gratidão pelo trabalho bonito que vocês fazem, a exemplo dos clubes de serviços, que são uma ferramenta muito importante para os municípios que não, se fosse só depender do poder público, as cidades onde não tem os clubes, a exemplo que nós temos aqui lá, em uso, Rótari, entre outras tantas entidades classistas, que são fundamentais nas ações desenvolvidas na nossa cidade. E para vocês, realmente, que o Deus Todo-Poderoso sempre abençoe a Elayne vocês com muita saúde, que vocês continuem sempre fazendo esse bem, esse trabalho tão importante e bonito aqui para as pessoas. Porque quem biseta uma pessoa doente sabe o quanto ela precisa, muitas vezes, de uma palavra. E a força da fé de uma palavra boa naquela hora melhora, muitas vezes, as pessoas. Às vezes, você consegue matar uma pessoa olhando para ela e dizer, nossa, você está pálida, como você está amarela, você está feia. E aí a pessoa começa. Agora, por mais que a pessoa esteja em situação, filapne, muitas vezes o contrário, você olha para a pessoa e diz, opa, hoje você está mais coradinho, está bonitinho. mesmo que o cara esteja brancão, amarelo, ele já dá uma recuperada. E essas palavras se levam com muita propriedade. Então, parabéns mesmo, tenho certeza que essa casa dentro do possível vai ajudar. Destacar a comunidade que aqui hoje vem aqui, traz um pleito que é justo, é necessário. Eu li aqui toda, ouvi com muita atenção todas as colocações. Eu já tinha sido chamado lá pela secretária para me narrar e me relatar o que estava acontecendo em relação a essa situação defendida por vocês. E agora estava lendo o ofício que a secretária encaminhou aqui para casa, trazendo seus considerandos, as penalidades firmadas no TAC e tudo o que precisa ser feito. Bom, é um assunto que precisa ser realmente debatido, precisa ser conversado, precisa buscar um entendimento, nós temos regras, nós temos leis que precisam ser cumpridas, muitas vezes a vontade do legislador não basta, muitas vezes a vontade do próprio Poder Executivo por si só não é assim e muito menos às vezes a vontade do próprio mais vontade que tem de que aquilo aconteça, às vezes não dá. Mas é evidente, e aqui eu falo como vereador, e até me perdoem a primeira vez que falo dessa maneira, doutor Biasuz, uma prerrogativa do futuro vice-prefeito, de conversar, de ver a possibilidade e o que pode ser feito. Até porque assinei junto com os demais colegas desta casa um ofício pedindo esse de número 155 para que seja feita uma revisão. Vamos ver se existe alternativa, se pode ser feito. Então, acho que o diálogo não está encerrado. Existe por parte aqui do Ministério Público a proposta, inclusive, de uma ação civil com penalidade de mil reais de uma multa de 100 mil reais caso essas vagas não sejam ofertadas para aqueles que estão na lista de espera. E vocês deixaram muito bem claro que não são contra esses que estão esperando muito, pelo contrário, até entendem que também, de maneira igual, eles também têm os mesmos direitos. Seja 127, seja uma pessoa, seja um 300, um mil, a lei diz que todos nós devemos ser tratados com igualdade e todos nós somos iguais perante a lei. Então, o que a gente vai fazer é ver, voltar, conversar com a secretária. Eu não sabia dessa reunião que houve com a participação do prefeito Avelino e também do prefeito Miri de discutir com vocês o convite, com a secretária de que eles não estiveram lá, eles não foram. Foi feito o convite, mas foi feito o convite ou não foi? E que eles não foram. Então, eu vou ver o que aconteceu, por que não foram, enfim, eu acho que ouvir, discutir. E por mais que eu tenha que vir aqui e dizer a vocês todos, olha, infelizmente o pleito de vocês não pode ser atendido por isso ou por isso, por isso, mas eu tenho que vir e dizer. Francamente, temos que conversar. Agora, se existe alternativa, existe possibilidade, vamos buscar essas possibilidades. Então, de maneira alguma, eu aqui quero deixar bem claro, vou me fechar a esta proposta, volto a dizer, ouvir, a secretária, fazendo todos os seus considerantes e argumentações em relação a essa situação, ouvir vocês agora e trago comigo agora mais umas questões que eu vou buscar junto com a secretaria, até porque, volto a dizer, assinei esse ofício, para que realmente a gente possa discutir novamente. Então, é importante o diálogo, é importante realmente ver, vocês conversaram lá com o Ministério Público também, e o Ministério Público já deixou bem claro para vocês que não houve essa determinação, segundo o que vocês alegaram aqui na tribuna, vamos ver o que está acontecendo e o que pode ser feito. Essa é a grande realidade. Por hora, nós temos uma determinação aqui, e um pensamento aqui já definido pela atual administração, de que o remanejamento terá que ser feito. Então, esta é a posição hoje oficial do município de Chanchere, pelo que está aqui. Então, acho que um pedido de todos os vereadores que vai ser levado até a Secretaria de Educação para que realmente essa posição seja revista. Eu quero participar junto, vou buscar ser um interlocutor para que nós possamos encontrar aqui um entendimento. Eu acho que, mais do que justo, acho a briga toda, ela válida quando se faz assim, com diálogo, acima de tudo. Muito obrigado pela atenção de todos. A palavra está com a bancada do PSD. Bancada do PT. Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente. Boa noite a todo o público que nos acompanha nessa sessão. Quero cumprimentar inicialmente aqui a Vânia e a Liliane, que estiveram também nessa tribuna usando esse espaço democrático e popular também onde a comunidade chancherense pode participar, colocando aí as questões também da Casa Santa Bernarda, aqui de Chancherê, que também vem prestando um brilhante trabalho, como foi falado pelos colegas vereadores anteriormente. E tenho a certeza que os pleitos que a entidade está trazendo até essa casa devem ser levados em consideração e que dentro da legalidade haja visto algumas mudanças, vereador Luiz, que aconteceram inclusive na legislação em 2014, por conta dos convênios, deve sim ser feito um estudo jurídico e necessário para ver a viabilidade desse recurso e se assim for viável, com certeza terá o apoio dessa casa, dos vereadores, para desenvolver esse convênio que com certeza vai auxiliar em grande escala o trabalho que vocês desenvolvem já com grandeza. Trabalho voluntário, os voluntários que aqui estão. Então tem o nosso respeito, a nossa valorização e também o nosso entendimento de que é necessário sim. Há exemplo também de várias outras entidades do nosso município, como também a Casa Solidária São Francisco de Assis, que também acolhe as pessoas que estão em situação de rua, que também vem na mesma ótica na qual vocês também apresentam essa demanda. Então tenho a certeza que o olhar desses vereadores também é responsabilidade que nós temos também, é justamente nesse sentido. Então obrigado pela presença e as portas estão sempre abertas. Cumprimento aqui os vereadores eleitos, o Checker, nosso companheiro do Partido dos Trabalhadores, o Arnaldo Louvatel também, o suplente vereador Vilmar do São, em seus nomes e as demais autoridades que estão aqui nessa casa, a imprensa que nos acompanha, nossa assessoria, a Linda Mira e o Thiago, que também nos auxiliam nos debates, aqueles que nos assistem através do TV Câmara, e por último, cumprimentar de forma especial aqui a Vânia, quer dizer, a Luciana e a Carla, que vieram também nessas tribunas representando o CEMEI também, Antinho Feliz, trazendo todas as reivindicações e os anseios da comunidade chancherense, especialmente da comunidade escolar aqui representada pelos pais, professores, alunos, enfim, todas as pessoas do bairro Colato e todos que dependem naquela unidade escolar para poder ter seus filhos na educação infantil. Então, primeiramente, cumprimentá-los pela mobilização. Com certeza, nós conquistamos muitas coisas através das mobilizações, através das ações organizadas, coletivas, e essas, senhores vereadores, é uma das ações que nós temos que, sim, respeitar e também lutar para que tenhamos mais espaços para poder dialogar, vereador Ivan Marques. O princípio da democracia básico significa ouvir e dialogar antes de qualquer decisão a ser tomada. E vocês têm mostrado aqui na sessão, especialmente pelas falas que fizeram, que é justamente isso que querem, querem discutir, querem dialogar, porque tem um entendimento, e que no nosso entendimento também isso acontece, que a realidade, que a história daquela unidade escolar deve e precisa ser levada em consideração. Existe um histórico de mais de 20 anos, senhores vereadores, de ensino naquela unidade escolar, de todo o processo de construção que foi aqui colocado, que existe, sim, vida e muita atuação de inúmeras pessoas que hoje estão vocês, mas que quantas já passaram e quantas que poderão vir. Então, é uma responsabilidade muito grande tomar uma decisão como essas, por mais que um dos fatos que gerou isso tudo, e aqui bem colocado pelos que me antecederam e também por vocês que falaram nessa tribuna, vereador Filap, é sim um TAC, que o Ministério Público, juntamente com o município, assinaram ainda em 2014. Nesse TAC, previa que, em 2014, seriam criadas 70 vagas de creche, 2015, 80, e 2016, 70, fechando o número de 220 vagas nas quais era a demanda da época e que assim foi assinado o TAC. No entanto, senhores vereadores, esse TAC não foi cumprido em nenhum ano, inclusive com déficit ainda maior, porque mais crianças entraram na fila de espera. E aí sim, do ajuizamento de uma ação civil pública, em decorrência do não cumprimento desse TAC, que ora está sendo apresentada e colocada, inclusive aqui, colocada pelo vereador Ivan Marques, com multa diária de mil reais por descumprimento e tal. Então, o que isso significa? Temos esse entendimento do TAC, e vocês deixaram bem claro que também estão lutando pela garantia, pela criação de novas vagas de creche. E essa é a nossa luta e ela deve permanecer. No entanto, essa situação poderia ter sido evitada se bem antes algumas ações e talvez pequenas ações de ampliar uma ou duas salas em alguns estabelecimentos que já existem no município tivessem acontecido. Criar uma sala lá na Lídia, criar uma sala em outros locais para que as crianças que estavam na fila de espera pudessem ser atendidas e talvez hoje não precisassem vocês estarem aqui nessa casa. Talvez não precisassem estar se mobilizando para poder garantir, pelo menos para permanecer com aquele espaço. Então, isso significa o quê? Significa que faltou, de certa forma, o planejamento dentro do município. E esse planejamento que nós já debatemos em outras oportunidades e aqui estão os colegas vereadores de prova também dos debates que nós fizemos como foi do leite para um amigo e outras questões inúmeras que nós debatemos sabia-se já da realidade há muito tempo antes. E aí, justamente na hora em que a água bate no pescoço, tem de tomar uma decisão. Tem de tomar uma decisão. Felizmente, o período coincidiu ainda mais com a renovação das matrículas e que, inclusive, vários pais que aqui estão e outros que entraram em contato conosco, que ligaram e alguns, inclusive, queriam matricular seus filhos nessa unidade, já não matricularam mais. Alguns buscaram, inclusive, um ensino particular para colocar seus filhos pela indecisão que estava sendo colocada. Então, por que eu estou falando tudo isso? e na sequência darei a parte, vereador. Por que nós precisamos ampliar o espaço de diálogo? Sem diálogo, nós não conseguimos avançar em nenhum debate, em nenhuma conquista, em nenhuma legislação. Aqui, essa casa, se não debater os projetos, vereador Calfas, não consegue avançar e amadurecer ou até sugerir algumas alterações que vão ajudar a comunidade. Isso também o Poder Executivo deve levar em consideração. se necessário, poderia ter realizado uma audiência pública, como é uma questão que mexe com toda a comunidade, não é simplesmente com 127 famílias, mas é um histórico de uma comunidade, de uma organização que está colocada em xeque nesse momento. Então, no nosso entendimento, tem o nosso apoio nessa indicação coletiva que está sendo colocada e que possa ser revisto essa decisão que, inclusive, foi anunciada pelos meios de comunicação, que era irrevogável, mas que nós estamos aqui colocando o nosso nome à disposição também para batalhar, para que isso possa ser melhor discutido e melhor dialogado juntamente com toda a comunidade escolar, que é esse o nosso desejo. Espaços como esse de participação popular que nós precisamos fortalecer e, consequentemente, fortalece a democracia e fortalece as políticas públicas que são implementadas no nosso município. O vereador Dionísio tem um minuto para eu a parte. Bom, primeiramente, senhor presidente, seus vereadores, o público que nos acompanha através da TV Câmara, as instituições, Madre Bernarda, parabéns pelas colocações, especialmente aqui quero manifestar em relação à questão do Cantinho Feliz, especificamente naquela parte onde nós trabalhamos uma questão do vereador, se eu coloco, o não planejamento. Eu tive a felicidade de ser secretário no ano de 2015, de estar em educação, e nós já tínhamos o conhecimento desse TAC. E, naquele período em que eu fui secretário, discordo dessas duas palavras, até nós buscamos cumprir parte desse TAC. Mesmo ele sendo assinado em 2014, estando no exercício 2015. E nós buscamos alguns espaços. Transformamos a escola Rui Pimentel em uma creche, para justamente cumprir parte desse TAC. Algumas unidades escolares, essa adequação, até citado por o senhor vereador. Nós... O que é o valor tem na Rui Pimentel? Sinceramente, eu não estou lá, não sei. Não tem transporte para que eu tenha chegado lá e fechado. Eu só estou dizendo que foi em 2015 quando eu estava lá. Eu não estou lá hoje. Não estou lá hoje. Se me permite, volto a dizer, algumas unidades a gente procurou readequar. E nós tínhamos ainda em 2015 um planejamento para cumprir o TAC. Veja bem, o que eu estou falando aqui é justamente para justificar aquilo que não precisava ser feito com vocês aí do Cantinho Feliz. Naquela época, nós estávamos planejando outras unidades, juntando turmas, agrupando um turma maior número de alunos para não acontecer o que aconteceu aqui. Eu também não acompanhei, não estou na Secretaria de Educação nesse momento. Mas, naquela época, também nós planejávamos a ampliação, automaticamente, em 2015. Vejam bem, nós estamos no final de 2016. Isso foi lá em 2015. Nós previmos, automaticamente, a construção do posto de saúde lá no Vista Alegre, aonde também se ampliaria o número de vagas das creches dentro da Escola Municipal Vista Alegre, ou da creche Criança Feliz do Vista Alegre, aonde o posto de saúde está. Se isso tivesse acontecido, nós tínhamos programado dessa forma, não precisaria fazer o fechamento do Cantinho Feliz. Ressalto também... Desculpa. Ressalto também... Só ressaltando, eu quis dizer lá em 2015 que eu estava na Secretaria e estava planejando. Hoje... Hoje eu não estou lá, eu não sei. concordo plenamente, eu acredito que tem que ter o planejamento, a discussão. Eu não estava lá. Não sei, eu não estava lá. aquilo que eu acabei de dizer, eu não estava lá. Eu concordo que tem que haver o diálogo, tem que haver discussão e buscar outra situação. Não estou me manifestando ao contrário à reivindicação dos colegas, professores, diretores, pais. Sou favorável a haver uma discussão e buscar uma solução. Só quis identificar que lá em 2015 nós tínhamos o conhecimento disso e tomamos algumas medidas. não foi necessário que em 2006 tiveram que tomar outras. Eu não sei, não estava lá, é isso que eu estou dizendo. Mas sou favorável que haja discussão e busque-se uma outra solução. Só quis justificar, vereador, que lá em 2015 nós buscavamos um planejamento para atender. Infelizmente, eu não estou mais lá, mas se buscou isso para fazer atender tanto o TAC quanto atender a comunidade. Defendo que tem que haver o diálogo. Acredito que também possa haver outras situações sem o cancelamento ou o fechamento do Cantinho Feliz pré-escolar. Defendo essa teoria. Sempre defendi. Se me permitirem, só para concluir, eu defendo essa teoria. Só quis manifestar e justificar o que aconteceu em 2015. Só isso. E acho que pode-se buscar outras alternativas, sim. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Dionísio, pela parte. Justamente nesse sentido, nós temos os dados, inclusive, 2014, 2015, justamente foram feitas algumas iniciativas. 2014, eram 70 vagas pedidas, foram criadas 52, 2015, 80, foram criadas 58. E 2016, pelos dados que foram apresentados, não iria cumprir as 70. Então, quer dizer, foi insuficiente, foi insuficiente para atender a demanda, que hoje ela continua em 200 crianças. Então, se era 220, foram criadas 110, e hoje está em 201 crianças. Então, quer dizer que a demanda aumentou e não resolveu o problema. Então, é justamente nesse sentido, o nosso companheiro está falando aqui, que falou da plateia, justamente desse processo que deveria ter acontecido. Planejado, organizado, de forma gradual, para poder atender as pessoas, inclusive as famílias, se planejar, se assim não tivesse outra maneira. Então, é justamente nesse sentido que nós devemos sim debater, com certeza, tem toda razão. Exatamente. Então, outro. Então, só para finalizar a minha fala, nesse sentido, eu tenho toda a concordância, justamente os próprios autos do Ministério Público, eles mostram que as pessoas ficavam na fila de espera, justamente por muitas vezes não ter o transporte para poder levar as crianças até os locais. Então, isso está nos autos que, inclusive, eu li minuciosamente, eu pedi à Secretaria da Casa que fornecesse uma cópia para nós, para nós também estarmos baseados para poder fazer esse debate. Então, tenho a certeza que estamos juntos nesse pleito, vamos sim discutir, e se preciso for estar junto, senhores vereadores, vereador Dionísio, juntamente com o Executivo, precisamos sim buscar uma outra forma para que o Cantinho Feliz não seja fechado, ou não é fechado, mas o Pré 1 e o Pré 2 que serão retirados, que é essa reivindicação que vocês estão apresentando. Então, tem o nosso apoio e, com certeza, continuaremos o debate. Para finalizar, senhor presidente, no meu minuto que meresta, apenas gostaria de, nos episódios que aconteceram nos últimos dias, um deles apenas, gostaria de dizer que, nesses quatro anos que nós realizamos o trabalho nessa casa, enquanto vereador, enquanto parlamentar, ouvindo a comunidade, nós conseguimos desenvolver uma habilidade que é impossível para uma pessoa desenvolver, mas nós desenvolvemos. Conseguimos estar em dois locais ao mesmo tempo. Estar em Xancherê e estar em Brasília. Então, apenas um recado para aquelas pessoas que gostam de fazer deflamação do nome alheio, que agora terão que provar que o vereador Adrianinho estava em Brasília no dia 29 de novembro, porque eu tenho provas que eu estava em Xancherê. Boa noite a todos. A palavra está com a bancada do PSDB. Passa a presidência para o vereador Américo fazer uso da tribuna. Com a palavra, o vereador Wilson Martins dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia que nos acompanha da plenária, que nos acompanha pelo TV Câmara, o nosso boa noite. Gostaria de agradecer a presença de todos que utilizaram a tribuna, o pessoal da Casa de Santa Paulina, pelo trabalho Bernarda, que é um trabalho excepcional que está desenvolvendo em nosso município. Isso é louvável e com certeza merece o nosso apoio. Tive a oportunidade de conhecer o espaço e é muito aconchegante e com certeza isso tem um valor inestimável para aquelas pessoas que estão em uma situação delicada, já enfrentando lá a dificuldade por conta da saúde do familiar, ter um espaço familiar como é aquele para recebê-los, com certeza ameniza o sofrimento e dá ânimo e inspiração. Então, o município deixar essas pessoas também no relento, com certeza vai gerar problemas sociais que o próprio município vai estar enfrentando. Então, qualquer apoio, e não é algo tão exorbitante, é um valor pequeno, mas que vai ter uma cifra pequena, mas que vai ter um valor muito grande para aquelas pessoas que estarão sendo beneficiadas ou contempladas com o serviço que a casa presta aí com galhardia e merece o nosso respeito e com certeza vai ter o nosso apoio. app do CEMEI. Parabenizar a todos que estiveram à frente desse pleito, da forma urbana, da forma civilizada, que vocês procuraram todos os meios para exercitar o direito que é de vocês de manter essas crianças, essas 170 crianças, 130 crianças que estão lá matriculadas hoje e chamar a reflexão dos colegas vereadores, da própria administração, que seria muito mais fácil deixar essas crianças do que trazer outras 170 ou 200 crianças que serão necessárias, porque se somar todas, você vai estar relocando, mexendo com praticamente 400, 500 crianças. Então, é um volume grande e que vai gerar um transtorno maior do que já está sendo em ter que providenciar essas vagas. Alguns números aqui para a gente raciocinar. Quanto custa fazer essa relocação dessas crianças da comunidade onde frequentam para outras escolas? Isso vai depender de transporte. Então, quem vai custar esse transporte? Se for um transporte público, me parece que houve algumas alterações na quilometragem, mas vai ter que ser oferecido o transporte para essas crianças. Para 130 que estão saindo e para as outras 200 que vão estar sendo alocadas nesse espaço. Outra situação. E esses dados eu consegui conversando com o doutor Marcionei, o promotor responsável pela pasta no nosso município. Que havia no TAC a necessidade da criação das vagas, não necessariamente que fosse naquele espaço. O que seria razoável para qualquer administrador fazer como alternativa? Verificar a lista de esperas, onde é que está o maior número de reivindicações de vagas. Eu busquei isso junto ao Ministério Público e as informações que eu repasso são as que ele me passou. Existem duas comunidades hoje com um número grande de reivindicações. São Romero e Nossa Senhora de Lourdes. Então, uma alternativa fácil que vai aqui como indicação seria, se não tem um espaço físico, colocar um espaço lá no Nossa Senhora de Lourdes, lá no São Romero, para atender o princípio do território, o princípio do zoneamento, como já foi dito aqui anteriormente, nós temos diversas escolas estaduais que estão com número reduzido de alunos, que poderiam ceder seus espaços, uma sala, se não fosse por tempo definitivo, mas pelo menos em caráter provisório até que se providenciasse um espaço adequado. Quantas escolas estaduais nós temos no município? Então, creio que seria fácil fazer essa locação, essa cedência sem custos, sem ônus para o município. Então, seria apenas a questão de gestão, de conversar, de gestionar junto à Secretaria de Educação do Estado. Nós temos a escola do Neuza Marques, que foi destruída, que aquele pessoal foi relocado para o Nabucco. Me parece que aquele espaço não vai ser mais construído escola estadual. Podia ser ali edificado um espaço para alocar essas crianças, um espaço mais centralizado. Então, se quiser buscar alternativas, é possível. Como foi dito a questão do diálogo, conversando, a gente vai trazer aí, com certeza, a solução menos gravosa para todos. Quando se trata de responsabilidade enquanto administrador público, você tem uma decisão judicial que precisa ser atendida. Nós temos que compreender essa necessidade. Agora, como é que a gente executa essa necessidade prejudicando o menor número de pessoas possível? Então, nós já temos as crianças ali. Eu percebo que os pais têm um sentimento grande aí pelo fato de ter melhorado o espaço físico da escola. Me parece que foi feita pintura, foi feita instalação de climatização. Enfim, prepararam o espaço com amor, com carinho, e agora não vão poder ter acesso àquela casa, que é uma extensão da casa dessas crianças. Pois não? Então, eu tenho uma escola organizada, estruturada, excelente direção, professores excelentes, salas e aulas línguas organizadas. Antigamente, tinha uma parte da sala de trás que era de um de se afe, de se afe, de se morrida no centro. Então, essas professoras, as professoras, elas tinham que inspirar, organizar, deixar uma lista muito maravilhosa e fizeram um cantinho da educação física da sala de artes e eles iriam derrubar esse local. Outra coisa, não derrubou nosso dinheiro naquela escola. As crianças gostam daquela escola. Eu, sim, tive a felicidade de ver. O que os professores gostam da sua história e da sua escola. Então, eu acho que eu sou um palco de conta criatíssimo que é uma falta de administrar mesmo a nossa cultura. Desculpe dizer a verdade. Obrigado pela participação. Não estou aqui questionando a administração das demais escolas, mas, enfim, eu tive contato com a PP dessa escola e da relação que se criou por conta das crianças já estarem estudando, convivendo há um tempo com os coleguinhas, como já foi dito anteriormente. Eu acho que isso pode prejudicar no aprendizado, pode ter algumas consequências de nível psicológico, que não é a minha área de entendimento, de conhecimento, mas que seja ponderado, que seja respeitado e que antes de se fazer uma decisão abrupta, violenta, sem esgotar todas as possibilidades, que se desse um tempo, vamos tentar uma alternativa. E da mesma forma a gente se coloca à disposição aqui para colaborar naquilo que for preciso, junto ao Estado, junto à Prefeitura, enfim, aquilo que for do nosso alcance enquanto vereadores aqui têm a certeza que vocês têm aqui um soldado para a defesa dos direitos de vocês. Outra situação já foi citada, eu estive em Brasília há poucos dias, e naquela semana foi uma semana intensa, muitas manifestações, e nós tivemos dificuldade de ter acesso a diversas áreas do Congresso, do Senado, da Câmara dos Deputados, do Senado, por conta justamente do esquema de segurança que teve que ser montado, porque muitas pessoas excedem o seu direito de manifestação. Então, existe um movimento como vocês fizeram, urbano, pacífico, que merece aqui o nosso respeito, mas existem pessoas que extrapolam, acabam depredando, acabam agredindo, violentando, nós tivemos colegas vereadores que tiveram que ser medicados lá porque foram atingidos no exercício do seu mandato, fazendo pleito, defesa do interesse de cidadãos aqui dos seus municípios, por conta de atos inconsequentes. E, nesse sentido, nós temos aí militantes, inclusive servidores do Legislativo, do Executivo, que, no excesso desses movimentos, acabam depredando o patrimônio público, o que fizeram lá com o Ministério dois minutinhos, é lamentável porque, na defesa de um direito, se prejudica o direito de terceiros, depredando, quebrando. Nós vemos aqui pessoas que se apegaram à escola, investiram do seu dinheiro, preservando o patrimônio público, ao passo que servidores públicos, muitas vezes, depredando um patrimônio. Então, nesse sentido, eu até gostaria de fazer um convite aqui aos colegas vereadores, de fazer uma moção de apelo a que, tanto o Legislativo, o Executivo, verifique-se, uma vez apurado, de fato, a participação de qualquer servidor, que seja caso de demissão, porque as pessoas estão lá recebendo dinheiro público para fazer um exercício em defesa do direito da comunidade, e muitas vezes, no afã da discussão, acabam se excedendo e criando problemas para toda uma comunidade. Nós vivemos em uma democracia, todos têm o direito de exercer o seu direito, de reivindicar o seu direito, mas sempre com respeito ao que é público, ao patrimônio público. Nós temos acompanhado um descaso muito grande com dinheiro que acaba se esvaindo por conta de interesses que não são públicos, desvio de dinheiro público que podia ser muito melhor aplicado se fosse dado devido a atenção às necessidades da comunidade, em detrimento de interesses particulares. Então, eu acho que esse movimento, essa mudança, ele vai acontecer, o povo merece um governo exercido por pessoas dignas, e não estou defendendo bandeira alguma aqui, quem estiver envolvido em qualquer esquema de corrupção, em qualquer esquema ilícito, que seja punido, que seja preso, que tenha os bens apreendidos, e isso se aplica tanto a políticos quanto a servidores. Então, é isso que eu gostaria de deixar aqui bem claro para toda a comunidade, manifestar o meu repúdio nesse sentido, e se os colegas vereadores quiserem subscrever comigo essa moção de repúdio, de apelo para que o Executivo e o Legislativo de todas as esferas, constatando qualquer tipo de irregularidade, o abuso dos limites que utilizem, uma vez comprovado efetivamente, para fazer o desligamento que pessoas assim não merecem seguir trabalhando para uma comunidade. Obrigado, uma boa noite a todos. Devolvo os trabalhos ao presidente Wilson Martins dos Santos. Obrigado, a palavra está com a bancada do PMDB. Obrigado, Obrigado, Cumprimento inicialmente o presidente da casa, os demais vereadores, o público que nos assiste aqui nesta plenária e também pela TV Câmara. Eu inicio o meu pronunciamento reiterando alguns argumentos que eu já, por inúmeras vezes, levantei aqui desta tribuna. E o principal argumento é de que eu lastimo profundamente que na nossa cidade a democracia não seja efetivamente praticada. O que vocês acabaram de relatar em relação ao Centro de Educação Infantil do bairro Colato, Cantinho Feliz, realmente é lamentável. E foi a tônica desta administração. E vejam, eu mesmo disse que ajudei a eleger o atual prefeito, o meu partido fez parte da atual administração e eu nunca deixei de vir aqui dizer, na minha opinião, aquilo que estava certo, mas também criticar aquilo que estava errado. Por isso que, em um determinado momento, houve essa ruptura e eu acabei, juntamente com o meu partido, optando por um outro projeto. Porque esse projeto que está implantado em Xenxerê, ele faliu. Ele faliu por quê? Porque não tem diálogo. Nunca existiu diálogo. Eu fui líder do governo, fui líder do prefeito, nunca fui chamado para uma reunião. Enquanto o vereador, militante do partido que fazia parte da atual administração, nunca fui chamado para nenhuma reunião. Então, vocês acham que um vereador, como representante do povo, não ser chamado para debater, para discutir, tem como dar certo? Numa democracia? Não tem. E essa mesma tônica foi utilizada com todos os servidores. tem inúmeros exemplos, inúmeros exemplos de que nós poderíamos citar de falta de democracia, falta de diálogo aqui na nossa cidade. Todos vocês sabem. Então, o que nós podemos dizer para vocês é que nós estamos sensíveis com a causa, vamos fazer aquilo que nós podemos fazer, só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu termino o meu mandato como vereador com um sentimento bem contraditório. Por um lado, com a consciência do dever cumprido, debatemos todos os assuntos que tínhamos que debater com isenção, com proatividade, pensando no melhor para a coletividade, mas, por outro lado, não fomos ouvidos. Daí que vem a frustração. Parece que nós passamos pela Câmara e não vamos deixar um legado importante para a sociedade. E depois nós acabamos sendo criticados por, de repente, não conseguir demonstrar um trabalho mais eficaz. No entanto, a função do vereador é essa, é fiscalizar, é legislar e apontar os erros para que o poder executivo possa consertá-los. Por isso que eu me candidatei a prefeito, justamente porque eu tenho um perfil mais executivo. Eu trabalho nessa área de gestão pública com prefeituras há quase 20 anos. E o que nós vemos no Brasil hoje é uma hipocrisia total. Além da falta de ética, a falta de honestidade, nós vemos políticos virem aqui à tribuna falar belos discursos, falar que apoiam isso, que apoiam aquilo, e na prática não fazem a coisa acontecer. Por isso que o Brasil não anda. Aí vem a hipocrisia, vem a burocracia, vem a falta de ética, vem a desonestidade, vem a incompetência. A gestão pública, ela é complexa. Quem conhece gestão pública sabe que tem que estudar há muito tempo numa faculdade, tem que fazer cursos diariamente. Sem conhecimento não se avança. E qual que é a consequência da falta de conhecimento? É a falta de diálogo. Quem tem conhecimento sente e sabe dialogar. Então, a democracia se faz com isso também. Conhecimento é o que não falta em relação a vocês que vieram aqui e explanaram de uma forma magistral o problema. mas o problema não é resolvido porque falta conhecimento e falta capacidade e vontade de resolver. E eu vou aqui colocar umas questões especificamente em relação ao espaço do Cantinho Feliz, relembrando que a educação infantil, que é composta pela creche e a pré-escola, é de responsabilidade do município. Então, o município obrigatoriamente tem que ofertar vagas de creche, independentemente dos outros serviços que são prestados para os outros segmentos. E por que o município não resolve? Porque não tem planejamento, não tem conhecimento e não tem capacidade. E vou citar alguns exemplos que eu citei de uma forma muito acentuada na eleição. O que ocorre hoje em Xancherê? Não tem planejamento. O município está completamente esculhambado, com uma dívida astronômica, problema financeiro. Como se resolve isso? Escolhendo prioridades. Como que poderia ser resolvido o problema de vocês sem cortar esse serviço e sem relocar essas crianças? Relocando um outro espaço para abrigar essa creche. E como que poderia ser realizado isso? Como poderia ser realizado isso? Eu falava na campanha e reitero para vocês, sabem quanto que o município gasta com aluguel de imóveis? Por mês? Mais de 200 mil. E sabem que tem barracão que o município loca por um preço absurdo para abrigar objetos que não têm nenhuma serventia? Vocês sabem disso, não é? A sociedade sabe disso. Então, o dinheiro tem, mas cortar aquele aluguel não dá, porque, politicamente, vai dar um revés muito grande para o grupo político que apoiou a atual administração, inclusive o prefeito que foi eleito. Isso todos sabem. esse é um debate correto e ético que nós temos que fazer sem ter medo. Eu vejo alguns que vêm aqui, critico, mas com interesses de composição da Câmara aqui no ano que vem, falam e não falam. Vocês já perceberam, não é? Tem uns aqui que dizem que fazem, mas ao mesmo tempo não fazem. E não estou falando, vereador Ivan Marques, da vossa pessoa, deixando bem claro isso. Todos nós sabemos o que está acontecendo nos meandros, nos bastidores da política de Xancherê. Todos nós sabemos o que aconteceu durante a eleição. Então, não subestime a inteligência do povo xancherense. Não subestime a inteligência dos servidores públicos. É isso que está acontecendo, gente. Falta de um debate honesto. Alguém que tenha personalidade e posição e venha aqui e diga aquilo que realmente é. E cito outro exemplo que eu também usei aos montes durante a campanha. Para que tanto cargo comissionado? Para quê? Para quê? A prefeitura gasta cerca de um milhão de reais em cargos comissionados. Há pouco tempo nós debatemos aqui e eu fui um dos vereadores que defendi muito fortemente e liderei junto com alguns outros vereadores para que nós não tirássemos a verba do programa Leite e Pão Amigo que atende 3.900 crianças. Vocês perceberam que quem está pagando o pato aqui em Xancherê são as crianças? É a educação que está pagando o pato? Vocês já perceberam lá nas escolas e sabem que a merenda é de péssima qualidade. Nem fazer um lanchinho vocês não conseguem mais. Cortaram o pão e leite de 3.900 crianças, agora querem prejudicar mais de 200 crianças. Mas cargos comissionados, nem pensar em mexer. Nem pensar em mexer. Não, não. O pessoal, bem rapidamente, que eu preciso encaminhar. Na fala dela, ela sugeriu que o Augusto Polar, enquanto escola estadual, tem o primeiro lugar no débito, porque seleciona, esconde vaga e escolhe quem quer. Conforme o que está lá, essa foi a postura da secretária atual da Educação, e que provavelmente vai ser a coluna. Agradeço as contribuições. Agradeço as contribuições. Obrigado, gente. Bem, pessoal, além da falta de diálogo, falta de transparência, e, principalmente, o que nós temos percebido é que, para justificar esse tipo de atitude, eles acabam ainda praticando terrorismo com os funcionários. Tem muitos funcionários que estão sofrendo juridicamente o que a gente costuma falar de bullying. É isso que está acontecendo, de perseguição. E, para justificar a incompetência, eles estão querendo empurrar a água abaixo. E essa questão do TAC é lorota, é balela, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eles têm que, obrigatoriamente, criar as vagas de creche, independentemente da manutenção ou não daquele serviço. Mas, para justificar, eles tentam arrumar desculpa e não reconhecem os equívocos que cometem. Então, eu deixo aqui um recado aos representantes do prefeito, que fazem parte da base de apoio do prefeito, que ele tem que cortar os cargos comissionados, que ele tem que cortar os aluguéis de barracão de companheiros políticos e privilegiar esse tipo de serviço. Esse é o debate que tem que ser feito. E sem bravata e sem hipocrisia. Então, eu quero dizer aqui para todos que nós vamos acrescentar, na indicação, esses argumentos, para que os serviços prestados lá pelo Centro de Educação Infantil, do bairro Colato, o Cantinho Feliz, sejam mantidos. Podem ter certeza que nós daremos apoio total a essa reivindicação. Senhor presidente, depois mais dois minutos para concluir. De outro lado, eu quero também parabenizar aos colaboradores da Casa de Acolhida, a Madre Bernarda, reconhecer a importância que essa instituição tem para a nossa cidade e para a nossa região, porque tratar, acolher bem os parentes, faz parte do tratamento do paciente. Todos nós sabemos que o tratamento do paciente, junto com a família, junto com as pessoas que a gente tem apreço, facilita e serve como elemento motivador para que a pessoa psicologicamente possa se estruturar melhor para combater eventual ou algum tipo de doença. Então, essa situação, como bem levantado, acho que foi pela Karine, merece uma reflexão um pouco mais aprofundada. Eu acredito que os municípios que utilizam esses serviços, porque Xancherê não é o principal beneficiário, teriam que contribuir. Seria fácil criar um sistema de cadastro e cada município contribuísse com um valor X para cada familiar que foi atendido daquele determinado município aqui na nossa cidade. E isso teria que o próximo prefeito aqui da nossa cidade protagonizar um debate com os demais municípios para criar um sistema de contribuição para que não só a Xancherê arque com essas despesas. E, além disso, o próprio governo do Estado e o próprio deputado Merizio, que é daqui, eu vou levar essa reivindicação para o deputado Colato, que é um grande colaborador do Hospital São Paulo, para que ele também possa auxiliar nesse sentido. Então, parabéns pelo trabalho que vocês realizam. E, para finalizar, eu gostaria de dizer expressamente que eu lamento que tenha um funcionário público aqui de Xancherê, que é remunerado com dinheiro público, é assessor de um deputado, tenha saído daqui de Xancherê para ir à Brasília, participar de um movimento, não estou dizendo que ele diretamente praticou atos de vandalismo, mas estava junto com o movimento, que depredou patrimônio público e patrimônio particular. isso é contribuir com a democracia? Isso é contribuir para a resolução dos problemas? Praticando o crime? Um minuto para concluir. Praticando o vandalismo? Isso é inadmissível. Isso, inclusive, é uma conduta que tem que ser investigada pelo Ministério Público. Quero dizer aqui que acredito, vereador Adriano, nas vossas palavras. Jamais duvidei da vossa pessoa e realmente acredito que vossa pessoa não participou desse movimento, até pela índole, pelo caráter e pela conduta que vossa pessoa desempenha na sociedade. Mas a pessoa que participou, e é inquestionável, porque ela mesma reconheceu, acompanhei esses fatos na imprensa e nas redes sociais, ela tem que ser realmente investigada pelo Ministério Público, porque ela é remunerada, ela é um servidor público. Ela é assessora, essa pessoa é uma assessora de um deputado federal. Então, esse tipo de conduta nós não vamos aceitar. E quando, na última sessão, nós falamos do movimento que aconteceu aqui em Xancherê? Pois não, vereador Ivão? Muito obrigado pela parte, vereador Biazoso. Eu também tenho essa linha de pensamento, porque até acredito que fazer o que se faz hoje, a exemplo que vocês estão aqui, fazendo essa reivindicação, é plausível, tem que trazer. Agora, fazer bagunça, fazer quebra-quebra, vereador Adriano, e volto também a comungar, também entendo que o vossa eleição jamais estaria lá, concordo plenamente, jamais disse isso, também jamais faria tal afirmação ou calúnia dessa maneira. Agora, como foi assumir também, jamais estou dizendo que a pessoa levantada aqui, que estava lá também, participou dessa quebraleira, ninguém está dizendo nada. Agora, vamos lá, ir para Brasília, fazer quebra-quebra. Quem estava lá fazendo quebra-quebra, quem é que concorda com isso? Os amigos que, inclusive, estão sorrindo, assim, ironicamente, para mim, eu tenho certeza que você não concorda com isso, concorda. Concorda? Não. Eu acho que qualquer pessoa pode ir lá e fazer qualquer tipo de manifestação, levantar seus direitos, questionar seus direitos. Agora, invadir o Ministério da Educação, quebrar dois andares, pichar patrimônio público que nós vamos ter que pagar, e eu acho que isso ninguém aceita. Todos têm o direito de se expressar, agora não com bagunça e com baderno. Para isso, vereador Bezos, está na hora das pessoas pararem de fazer as coisas erradas. Quem quebra, quem estraga, tem que pagar. Quem estraga, quem quebra, tem que pagar. Tolerância zero para o baderneiro. Ou você acha certo alguém lá na sua casa e quebrar? Você acha certo alguém lá na sua casa e fazer determinada situação, jogar uma pedra, quebrar uma vidraça da sua casa? O patrimônio público é de todos nós. Por isso, tem que ter cadeia para esse pessoal. Cadeia. E quem não tem dinheiro para pagar, fica durante a noite na cadeia e durante o dia vai trabalhar para o serviço público, para poder pagar o que estragou de todos nós. Então, concordo plenamente com a V. Exª. Aos baderneiros. Não estou identificando quem é ou quem não sei. Até porque se eu soubesse quem estava lá, eu diria sem medo nenhum. Porque se tivesse medo de falar, jamais teria sido polícia, jamais teria sido agente público, porque, acima de tudo, tem que falar a verdade. Então, quem faz bagunça tem que pagar pelos seus erros. Sem medo nenhum de dizer isso. Muito obrigado, vereador, pela parte. Obrigado, vereador. E, para concluir, vejam só a contradição. Se nós exigimos diálogo aqui em Xancherê, nós temos que praticar o mesmo gesto em Brasília, em qualquer lugar que a gente estiver. Porque atos de vandalismo, de depredação a patrimônio público ou particular, refletem um ato de selvageria, um ato de arbitrariedade. Isso é incompatível com a democracia. E quem praticou os danos tem que pagar, inclusive, e responder criminalmente por isso. Então, na próxima administração, vereador Ivan Marcos, a gente espera que haja diálogo, transparência, competência, e que realmente o interesse público prevaleça. E sem perseguição aos servidores públicos que tanto trabalham para o bem-estar da nossa cidade. E se me permite mais uma parte, questão de ordem, senhor presidente. Até para... Diante da que uma mãe falou aqui, me deixou muito chateado com isso. Se identificar o servidor público e falta com respeito com qualquer um de nós, tem que se abrir um processo administrativo. Porque servidor público eu sou também. Não tem o direito de ofender as pessoas de maneira alguma. Muito pelo contrário, tem que tratar essas pessoas com respeito e dignidade, porque são, acima de tudo, pessoas que sustentam, que pagam o salário do servidor público. Em complemento ao que a vossa senhoria destacou, eu acrescento o seguinte, vereador. O exemplo tem que partir do prefeito, dos secretários. Por quê? Porque os servidores estão trabalhando com muita pressão psicológica. E aí acabam, num ato de destempero, externando isso e prejudicando o cidadão lá na ponta. Então, o servidor tem que ser tratado com dignidade, tem que ser tratado com respeito, para que ele também possa, assim, agir. Porque tem a lei da física, da ação e da reação. Infelizmente, quem trabalha em condições adversas, muitas vezes, tem um distúrbio psicológico que atrapalha o seu desempenho no dia a dia. É claro que nós não concordamos que os pais sejam maltratados, até porque eles são os destinatários finais dos serviços públicos prestados pela prefeitura. Seria isso, podem ter certeza que nós vamos fazer a nossa parte. Obrigado. A palavra está com o bancário do PPS. Boa noite, senhor presidente. Seu nome, cumprimentar todos os vereadores. Cumprimentar aos futuros vereadores, o Arnaldo, o Checker, o Vilmar do Som. E dizer que, Vilmar, isso é apenas o aperitivo aqui que você está vendo. Na verdade, a Câmara de Vereadores, ela tem que servir como isso, como palco. A Karen, sabe, já veio aqui, participou de algumas vezes. Muitas outras pessoas que aqui estão já acompanharam. Os professores que hoje à noite estão aqui. O grupo do hospital que hoje à noite está aqui. Vânia, em seu nome, cumprimentar a todas. A Lili, em nome do hospital, cumprimentar a todas as nossas colegas. Dizer assim, o debate tem que acontecer, ele tem que ser propositivo, ele tem que ser levantado questionamentos. E uma Câmara de Vereadores, é claro que muitas vezes a gente ouve por aí, tá, mas vocês falaram, 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 mas não fizeram nada. Infelizmente, não é essa a função dos vereadores. Os vereadores não fazem. O vereador não tem a caneta do prefeito, do secretário de ir lá e fazer. Mas ele tem que levantar o questionamento, levantar o debate aqui, para que isso, na forma de proposições, na forma de indicação, na forma de projetos, etc., isso chegue ao Executivo, e o que se espera que o Executivo, então, faça. Então, quero dizer que é um momento muito bom, hoje, de ter vindo e ter sentido a presença aqui de tanta gente. Dizer, Vânia e Lili, que realmente é fundamental o papel da Santa Bernarda, porque esse papel que vocês fazem, porque eu diria assim, lá dentro do hospital, como foi falado aqui, a sua grande maioria são pessoas de fora. E as pessoas de fora, é como a gente sair daqui, ir para uma outra cidade grande, e chegar lá e ser todo mundo desconhecido. Então, quantas vezes a gente fica completamente perdido, sem saber, primeiro já começa com dor de cabeça. Então, imagine, quando a gente vai passear, e já chega em uma cidade longe, a gente já fica, no primeiro dia, pelo menos, já aquele impacto meio perdido. Então, imagine quem está cuidando de um doente, de um familiar, que a cabeça está completamente lá voltada para a doença, para a recuperação daquela pessoa, se vai fazer uma cirurgia, se é uma criança que está na UTI, e vai ficar dias lá, uma criança que nasceu com 800 gramas, um quilo, um quilo e pouquinho, que é o dia para a noite, hoje está bom, amanhã não está, amanhã morreu, e é uma coisa assim, extremamente estressante. Então, o papel que vocês fazem dentro do hospital, como a Lili, que coordena a parte da assistência social, as nossas psicólogas, e vocês que trabalham voluntariamente lá dentro do hospital, desenvolve um papel fundamental. Quantas e quantas vezes que a gente vai atender os pacientes, ou dar as altas, e elas falam, olha, eu fui muito bem tratada nesse hospital, é uma maravilha, essas mulheres que vêm e conversam com a gente, nossa, dá um ânimo para a gente, dá um espírito novo para a gente, como aquela paciente que estava no quarto 2, que teve o nenenzinho prematuro, nesse final de semana, na semana passada, e que elogiou muito vocês. Elogiou a equipe do hospital, elogiou o trabalho, elogiou os médicos, ele disse, nossa, lá de São Miguel do Oeste, eu não imaginava que em Xancherê tinha esse tipo de atendimento. Que não era a parte médica, aí eu fui lá e fazia a cesariana nela. Porque a cesariana, ela podia ter feito em qualquer lugar. Mas não é a cesariana em si, é o entorno. É isso que está sendo dado esse suporte. Então, isso precisa, sem sombra de dúvida, de ser visto pelo poder público, e como disse o Biazus aqui, não só pelo município, porque para o município, se vocês não se lembram, nós aqui no ano de 2015 já fizemos isso, já fizemos uma indicação, Ivan, para o município, para que o município fizesse um convênio. E houve uma série de alegações de que não poderia ser feito, por justamente o município, tem uma série de regras hoje para se encaixar dentro da assistência social, do que pode fazer e do que não pode. A Poliana, inclusive, tentou diretamente intervir, a Karen lá na assistência social, para tentar ver se conseguia estruturar esse convênio. E foi apresentado um número de alegações que não pode ser realizado. Então, assim, temos que achar outra solução. Se essa é diretamente da assistência social, não é possível, mas temos que achar outras soluções, que o trabalho de vocês é fundamental e de hipótese nenhuma pode parar. Então, é nesse sentido ressaltar o trabalho de vocês. Em relação ao que está sendo falado aqui já à noite, em relação aos professores, lembre-me bem, Dionísio, que há poucos dias, quando nós estávamos discutindo a questão da PEC do ensino, você foi o primeiro aqui que disse que, de hipótese alguma, concordava que fosse aplicado de cima para baixo a PEC do ensino médio. E você disse várias vezes aqui que tinha que ser debatido, que não se aceitaria um governo que impusesse uma PEC sem ser discutida. Então, agora nós temos uma situação caseira. O mesmo critério tem que valer aqui dentro das nossas escolas. Porque, como é a borracha que bate em Francisco, bate em Chico. Ou bate em Chico e bate em Francisco. A regra tem que ser a mesma. Nós não podemos ter dois critérios, dois pesos e duas medidas para as coisas. E você estava lá dentro da Secretaria de Saúde, passou bastante tempo lá, e nós temos um cálculo simples que eu acho que, assim, eu estava vendo aqui, o TAC do promotor foi em 2014, se passaram dois anos e pouco já. Então, assim, a justificativa de que não houve tempo hábil, que a coisa não pôde ser planejada dessa forma, algumas coisas não foram, eu acho que elas têm pouco argumento, elas não se sustentam nesse argumento. Porque se passaram mais de dois anos e pouco, você mesmo, quando o secretário foi convidado uma vez aqui pela Câmara, e o orçamento da Secretaria, como você mesmo falou, era um 33% do orçamento, isso equivaleria a quase 30 milhões de reais, que é o que a Secretaria da Educação tem. 30 milhões de reais, se nós pensarmos que são 4 mil alunos, nós estamos gastando 7 mil reais por aluno por ano. 7 mil reais por aluno por ano? Daqui a pouco nós vamos entender que é melhor fechar todo o serviço público, contratar um serviço privado, o que eu acho que com 7 mil reais por mês, dá para pegar um excelente serviço privado de tudo, de creche, ensino fundamental e os pré. Porque com 7 mil reais, Carla, é um valor significativo do que o município gasta. Como você e a Luciane que falaram muito bem, o que que faltou, acho, como já foi dito aqui outras vezes? E o Biazus, eu acho que levantou uma questão importante. Na eleição que nós tivemos recentemente, infelizmente, Biazus, aqui em Xixerê, não dá para se dizer que foi democrática a eleição. A única suposta democracia, entre aspas, foi, você teve o direito de apresentar os seus programas lá na televisão e no rádio. E o nosso oponente também da mesma forma. Mas será que democracia é isso? Eu vim nos Estados Unidos, acompanhei inúmeros debates dos dois presidentes. Claro que você vai dizer, bom, mas não tem nada a ver prefeito com presidente dos Estados Unidos. Tem. Tem, porque é a forma de fazer. As pessoas que votaram, numa pessoa que jamais votaria, que seria o Trump, mas as pessoas tiveram inúmeras oportunidades, porque tudo aquilo com que ele está falando agora, que vai fazer, etc., ele já falava durante a campanha. E tomara que não faça tudo, porque senão é capaz de ele explodir o mundo. Estamos torcendo para que ele não faça tudo, porque ele minta agora, e não na eleição. Então, a eleição de Xixerê, ela não foi democrática. Quantos debates foram feitos lá na princesa? Quantos debates foram feitos lá na rádio difusora? Quantos debates foram feitos na televisão? Quantos debates foram feitos na CICS? Aberta ao público, não só meia dúzia de empresários lá dentro questionando. Quantos debates foram feitos? E é aí, Bia Azuz, que a gente iria saber qual é o real plano que o senhor tem para a educação. Qual é o seu plano real que tem para a saúde? Qual é o seu plano real para a geração de emprego do município de Xancherê? O que é que vai se fazer para a conservação das vias públicas do município de Xancherê? Na verdade, a campanha foi, olha, eu sou amigo do fulano do ciclano do Beltrano, vote em mim, eu tenho um cheque em branco dele aqui, que eu posso me garantir que depois eu vou fazer um monte de coisas boas e vocês serão felizes para sempre. Então, a campanha, ela foi muito em cima disso. Então, por isso que agora nós chegamos neste ponto, que as coisas estão começando a ser tomadas, decisões, e vocês podem ter certeza que a decisão, ela só foi protelada para depois da eleição, para não criar um problema antes da eleição. Mas isso já estava decidido antes da eleição. Só que se criasse antes da eleição, iria criar uma série de problemas. Então, as coisas ficam sendo proteladas. Então, o Xancherê não é uma democracia aberta que se dá a oportunidade para... Mais dois minutos, senhor presidente. Eu já disse isso aqui outras vezes. Eu já disse que a Câmara de Vereadores tem que fazer uma outra forma de comunicação, porque a própria Câmara de Vereadores peca enquanto ela não abre inúmeros debates durante o seu mandato dos quatro anos. Poucas vezes, Adriano, fizemos aqui audiências públicas. E as que fizemos foram baitas audiências públicas. Quantas coisas a gente cresceu, desenvolveu, aprimorou, Biasuz, naquelas... Não só da água, dos poços artesianos. Você veja bem que parece que nós estávamos brigando por poucas famílias por questão de um poço artesiano. Mas não gerou um debate sobre toda a situação dos poços artesianos em Xancherê? A questão das construções, a questão do recolhimento do lixo, a questão de inúmeros outros assuntos que foram temas relevantes, que eram de toda a comunidade. Então, é isso que tem que acontecer mais. E nos próximos, Tatu, você que vai continuar aqui como vereador, tem que abrir mais, tem que debater mais. A sociedade está aí mostrando que ela está ávida por informações. Ela quer debater, ela quer participar. Ela não aceita mais essa imposição de que simplesmente está sendo tomada a decisão e está tomada e acabou a conversa. Os professores estão aqui, os pais estão aqui. E eles estão de parabéns, porque é assim que se faz. Só se muda porque vocês não estão brigando. Não é uma briga de Pedro contra Paulo, Paulo contra João. Não é essa. É, nós queremos debater. Há outras alternativas. Dionísio, você me desculpe. Você falou que não houve problema de planejamento. Uma secretaria que tem um orçamento de 30 milhões de reais por ano. E esse orçamento, ela sabe antes de começar o ano. E agora, semana que vem, nós vamos voltar o orçamento para o ano que vem, que é mais de 30 milhões para a educação. Então você já sabe quanto que você vai ter de orçamento para o ano que vem. Então os planejamentos, as coisas têm que vir agora. E a situação das creches, eu digo, vai piorar ainda mais, porque não está se considerando o número de nascimentos. São mil crianças novas que nascem por ano? Mil crianças novas por ano. Não é que todos irão para a creche, mas uma boa parte precisarão de creche. E como diz muito bem o promotor aí no seu documento, depois de dois anos, o doutor Marcionéi mais uma vez, brilhantemente colocou no seu documento. A prefeitura, está escrito lá no documento, não é eu que estou falando. Faz de conta que está criando novas vagas, criando vagas em locais completamente distantes, fora da órbita, fora de lugar, de onde, porque daí os pais precisam levar as crianças. Porque não tem transporte escolar para a creche. E o que vai acontecer? Todas as famílias, não, mas se é para levar lá do outro lado da cidade, sinto muito, eu agradeço. Muito obrigado. Só mais um minutinho para terminar, senhor presidente. Então é desta forma. Às vezes eu engano as pessoas fácil, porque eu digo assim, não, mas eu criei, criei dez vagas aqui, e olha só, o povo é ingrato. Criei dez vagas e nem ocupou as dez vagas. Não é verdade. Ele criou vaga em locais completamente, com dificuldade. Ele mesmo criou as dificuldades. Ele mesmo colocou o bode no meio da sala. E agora ele diz, não, não temos condições. É as pessoas que não procuram. Não é verdade. Pois não, Tatu. Bem, vereador Filap, boas colocações. Eu só quero lembrar aqui que a decisão é arbitrária. Uma decisão arbitrária da Secretaria de Educação. E dizer que, como o pai nos colocou antes, está pronto para inaugurar no bairro Vista Alegre o posto de saúde, e lá vai gerar mais novas seis salas. vão vagar lá no Vista Alegre, no CAIC, onde pode ser criado vagas para creche. Foi criada uma creche no Santa Cruz e tem vagas sobrando. É o que a Vossa Excelência colocou agora. Ninguém quer levar lá. Então, assim, é arbitrário, porque, infelizmente, tem o lugar para abrir vagas, tem o lugar para abrir vagas no CAIC, a partir do ano que vem. Já devia ser inaugurado o posto de saúde. Então, pode levar, pode se tornar uma creche lá. E o seguinte, se se cria, se se tem todo, vamos colocar todo mês, todo ano, 200 novas vagas para creche, também vai ter 200 novas vagas para o pré. Porque as crianças crescem, minha gente. As crianças crescem, essa é a realidade. Então, nós precisamos adaptar as duas coisas. Não adianta nós tirar as vagas do pré e criar a vaga de creche. Nós temos que criar a vaga de creche e criar mais vagas de pré ainda. É isso que precisa ser feito. Por isso, não há um planejamento nessa administração que não houve durante os quatro anos. Infelizmente, é isso que aconteceu na administração. Pode dar um direto. Obrigado, vereador. Só considerando algumas situações, já quero me manifestar. Assinei também o ofício de renegociação e não sou contrário à reivindicação dos pais aqui. Mas só gostaria de fazer algumas considerações. Quando foi criado o CMEI, a creche no bairro Santa Cruz, eu era secretário. Foi criado para as crianças que estavam lá. O transporte das crianças pegava as crianças das creches e levava em outras unidades. Você criou lá até porque não tínhamos mais alunos. Aproveitando, na discussão, não queria revelar isso, mas acho que já foi citado algumas vezes. Quando eu era secretário de Educação, Ivan Marques era, na época, SDR, nós já havíamos solicitado, feito um ofício em encaminhamento, uma discussão. Que a possibilidade é até da cedência da unidade escolar do Fará para que nós pudéssemos abrir uma creche lá também. Me confirma, seu colega vereador. Então, naquele período que eu estava lá, nós estávamos buscando. Volto a dizer, concordo com a negociação, não concordo com a situação imposta. E aqui, alguns pais que estão presentes, quando eu estava como secretário, algumas vezes estiveram na secretaria fazendo algumas reivindicações. Não quero citar o nome, mas se precisar, sim, citarei. Estiveram lá, nós sempre atendimos e atendimos muito bem. Concordo que tem que haver discussão. Se não há um entendimento, eu acho que nós possamos buscar outros entendimentos. Então, dessa forma assim, não concordo com a decisão arbitrária. Tem que haver discussão. Existem outras possibilidades? Existem. Tem que sentar e buscar. Acredito eu, eu tenho minhas opiniões particulares, que dá para haver uma grande discussão e buscar outras soluções. Só queria fazer duas observações importantes. O estado de Santa Catarina tem uma diminuição de número de alunos nos últimos quatro anos, de média de 7,56%. Então, futuramente, não sei de que forma, nós temos que buscar no município de Xancherê abrir algumas unidades onde os bairros não existem. Agora, buscar ampliar, gente. Se continuar essa redução de número de alunos, infelizmente o censo escolar nos diz isso, e o censo populacional também, nós devíamos fazer o quê? Estruturar as unidades que já existem. Estruturar de uma melhor forma. Então, e outra observação muito importante que nós temos que fazer. O Ministério da Educação, através do Plano Nacional de Educação, ele vai dar algumas enfatizações. Que os municípios têm a obrigatoriedade de atender até 2020 pelo menos 50% das crianças em creche. O município de Xancherê, hoje, atende muito mais do que isso. Parabéns. Parabéns ao município. Parabéns aos professores e aos pais. Acredito também que a educação do município, acredito não, tenho certeza, através do IDEB, a educação do município de Xancherê, ela é boa. Os pais que estão aqui, que estão dizendo que o Cantinho Feliz é bom. Certo. A diretor do bairro Colato está aqui também, enfatiza que é bom, tem um IDEB muito excelente. Então, o que nós temos que fazer? É sentar e discutir, buscar a melhor solução. É isso que eu defendo. Obrigado pela parte. Para finalizar, então, gente, dizer que obrigado aí de vocês terem vindo. É importante todas as considerações aqui que foram feitas, inclusive, pela plateia, além das colocações aqui da Carla e da Jússi. E dizer que é isso, a gente constrói uma sociedade, a gente edifica uma sociedade, a gente cresce na sociedade, se a gente abre o debate. Nunca a posição autocrática ou monocrática, onde um só decide as coisas, as coisas acontecem. Ninguém consegue tomar decisões sozinho e fazer acontecer. nem mesmo o ministro do Supremo conseguiu tirar o presidente do Senado, independente se goste dele ou não. Um único ministro não conseguiu tirar o presidente do Senado, por nem um minuto. Significa dizer que, vamos pegar só o exemplo bom que ficou, porque aquilo ali é coisa complicada, de que, ou você debate, ou você debate, porque é só assim que se constrói uma sociedade nova, moderna, e, principalmente, Biasuz, que nós falamos muito na eleição, políticas novas. Pode ser até político, não importa a idade, mas as políticas têm que ser novas. É uma nova maneira de fazer política. É assim que se constrói uma sociedade democrática. Obrigado e boa noite. No momento da presidência, eu gostaria de informar que essa casa recebeu um e-mail, então, que já foi lido anteriormente pelo secretário, desta casa, lembrar que as sessões de amanhã e quarta-feira serão sessões específicas para apreciação da lei orçamentária do município do próximo ano. E, a partir de agora, solicito ao segundo secretário que faça a chamada dos vereadores. Adnilson Piazuz. Presente. Adriano De Martini. Presente. Amélio Radael. Presente. Ivan Marques. Presente. Dionísio Coe, presente. Fernando Calfas. Presente. Flávio Filap. Presente. João Paulo Menegate. Presente. Wilson Martins. Muito obrigado. Presente. Piazuz. Gostaria de solicitar ao segundo secretário que fizesse a leitura dos projetos em redação final na ponte de hoje. Projetos em redação final. Projeto de lei AJG 3881-2016, de origem do projeto de lei AJG 17-2016, que denomina de Udo Ari Calfas, pavilhão de arremates do Parque de Exposições Zorovilho e Mortoluzzi e da outras providências. Discussão, votação, votos contrários, aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº 3882-2016, de origem do projeto de lei 29-2016, que denomina logradouro do município de Xancherê, de Jair Menegaz de Vicentim e da outras providências. Em discussão, votação, votos contrários, aprovado por unanimidade. Coloque em votação a dispensa da leitura na íntegra das referidas leis. Votos contrários, aprovado por unanimidade. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura dos projetos em segunda votação na pauta de hoje. Projetos em segunda votação. Projeto de lei nº 31-2016, do vereador Fernando Calfas, que denomina logradouro do município de Xancherê, de Reinaldo Oz e da outras providências. Em discussão, em votação, vereador Ivan Marques. Voto favorável, senhor presidente. Vereador Fernando. Favorável. Vereador Biasuz. Favorável. Vereador Diniz. Favorável. Vereador Luiz, favorável. Vereador Amélio. Favorável. Vereador Filap. Favorável. Vereador Adriano. Favorável. Então, aprovado por maioria dos vereadores. Projeto de lei nº 33-2016, do vereador Adnilso Biasuz, que denomina logradouro do município de Xancherê, de Eurides Boni e da outras providências. Em discussão, em votação, vereador Ivan. Voto favorável, senhor presidente, mantendo ainda também a mesma posição em relação à primeira votação, destacando aqui a justa homenagem feita pelo vereador Adnilso Biasuz em relação ao seu Boni, que a partir de hoje passa a ter aqui uma rua em seu nome, imortalizando-se a pessoa que tanto fez e colaborou com o município de Xancherê. Mais uma vez, parabéns, vereador, pela indicação. Mantenho meu voto favorável. Vereador Fernando. Favorável. Vereador Biasuz. Favorável. Vereador Dionísio. Favorável. Vereador Luiz, favorável. Vereador Amélio. Favorável. Vereador Filap. Favorável. Vereador Adriano. Favorável. Então, aprovado pela maioria com ausência do vereador João Paulo. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura dos projetos em primeira votação na porta de hoje. Projeto de lei número 30, 2016, do vereador Dionísio Colo, que denomina logrador do município de Ana Severnini Piccoli e da outras providências. Tem discussão? Vereador Dionísio? Bom, primeiramente, gostaria de cumprimentar a família Piccoli aqui, nome dos membros que estão aí, dos filhos da Ana, e para recordar um pouquinho quem foi a Dona Ana, assim conhecida na Escola Municipal São Gaetano de Cambuizal, na qual teve a oportunidade de estudar de primeira ou oitava série, junto com todos os colegas que estudavam lá, amigos, vizinhos, que todo mundo tratava a Dona Ana ou a Ana como Dona Ana. Até porque nós tínhamos nela não somente como uma servente ou a serviços gerais da unidade escolar. Só para vocês terem uma ideia, nós tínhamos lá uma escola onde funcionava do primeiro ao oitavo ano e, em alguns momentos, em três turnos escolares, que a primeira turma que se formou na oitava série, inclusive, o senhor Sadio, acho que estudou nela, não é, Sadio? Não sei se o Clair também chegou a estudar nela. Era noite e tinha apenas uma servente e uma cozinheira. Quem era essa servente? A Dona Ana. Além dela fazer toda a limpeza, toda a merenda para todos os alunos, eu diria assim, ela não era apenas a servente e nem somente a cozinheira. Ela era, eu diria assim, uma segunda mãe para todos os alunos daquela escola. Tenho certeza que todos os alunos que passaram por a escola podem até não lembrar o nome de algum professor, mas o nome da Dona Ana e a imagem dela todos lembram. Até porque, gente, confesso que até me arrepia quando eu falo e todas as vezes que eu retorno para aquele lugar, até porque meus pais e alguns familiares ainda moram lá, se tem alguma pessoa que a gente eternizou dentro da unidade escolar é a Dona Ana. Todas as situações que aconteciam com os alunos que iriam para fora da sala de aula, tenha certeza que se tinha uma dor de barriga, dor de cabeça, a professora tirava da sala, sabe quem cuidava desses alunos? A Dona Ana. Cansei de ver ela levando aquele chazinho de casa para fazer um chazinho de camamila para o aluno que estava com dor de cabeça. Cansei de ver ela aconselhando os alunos, muitas vezes, era normal dentro de uma unidade escolar ter alguns atritos e a Dona Ana que ia lá e conversava e eu nunca se dizia assim. Não, Nino, essa era a palavra que eu ia dizer. Você tem que obedecer, você não pode falar isso. Então, são as palavras que eternizam. E para mim é um prazer hoje fazer a indicação e pedir a colaboração de todos os colegas na aprovação desse pleito para que nós também possamos eternizar o nome de Dona Ana ou assim Ana Severnini Piccoli em uma simples homenagem concedendo o nome de uma rua. E, se me permite, eu gostaria também de aproveitar e ler o histórico da Dona Ana. Então, Ana Severnini Piccoli nasceu em Soledade no Rio Grande do Sul no dia 28 de maio de 1927. Filha de casal de agricultores, casou-se com João Piccoli e no ano de 1949 vieram para Santa Catarina, onde passaram a residir na comunidade de Cambuizal, interior do município de Xancherê. Tiveram 12 filhos, quatro já falecidos. Foi agricultora até no ano de 1961. Em maio de 1962, começou a trabalhar como zeladora merendeira na escola reunida São Gaitano na comunidade de linha Cambuizal. Hoje, Escola Básica e Estadual São Gaitano. Aposentando-se nessa função após 32 anos de trabalho. Faleceu no dia 18 de dezembro do ano de 2001 aos 74 anos de idade no Hospital Bom Jesus na cidade de Xancherê. Em vida, teve 16 netos, dois bisnetos, quatro gênios e seis noras. Dona Ana, assim como todos o conheciam, foi uma mulher de fibra, fé, trabalhadora, que ajudou no crescimento da comunidade que residia, lutando para que melhorias acontecessem. Desempenhou sua função de forma cordial com todos os alunos e colegas da escola e das comunidades vizinhas. Gostava de trabalhar, o que fazia, tinha muitos amigos. Era mulher alegre, sempre com uma palavra amiga, um conselho para oferecer. Gostava muito de sua família e amigos. Será sempre lembrada como mãe presente, esposa dedicada e avó carinhosa, mulher religiosa e amiga. Com fé e coragem, nos ensinou a valorizar a amizade da família, do trabalho, do respeito e da honestidade. Por fim, queremos lembrar a oração que Dona Ana proferia sempre nos momentos das refeições, da qual filhos, netos e bisnetos jamais esquecerão. Então, aqui está um pouco o histórico da Ana, até me arrepia, me emociona, mas sempre lembrando, acredito que foi o exemplo de mãe, o exemplo de esperança, de alegria, de fé, de carinho, de afeto que ela teve com certeza para com a família, eu diria assim, para a comunidade de Cambuizal e principalmente para todos os alunos daquela escola na qual ela trabalhava. Foi o único emprego dela que a gente lembra e além de todas as atividades desenvolvidas dentro da unidade escolar, quando nós tínhamos atividade fora, além dos professores, mas tenha certeza que os alunos conseguiam compreender, obedecer e ouvir com mais carinho sempre era da dona Ana, nem sempre dos professores. Então, assim, eu queria prestar essa homenagem e pedir a colaboração e compreensão de todos os colegas vereadores para que nós pudéssemos aprovar esse pleito. Vereador Biasuz. Sr. Presidente e demais colegas, eu gostaria de parabenizar o vereador Dionísio por essa iniciativa. Com certeza, estamos homenageando uma pessoa que deixou um legado muito importante para aquela comunidade e também para toda a cidade, porque, através da votação dessa proposição, nós vamos tornar público para todo o município o quão importante ela foi tanto para a comunidade, mas principalmente para a família Piccoli. Eu sou um pouco suspeito em falar da família Piccoli, porque sou muito amigo de muitas pessoas que integram essa família, inclusive quero cumprimentar o vereador eleito, o Wilson Piccoli, e também todos os demais integrantes da família. Então, nós com certeza votamos favorável e reconhecemos a importância que essa grande mulher deixou como exemplo aqui para a nossa cidade e com certeza agora terá seu nome imortalizado numa rua aqui da nossa cidade. Portanto, parabéns, vereador Dionísio, e nós votamos favoráveis a essa proposição. Vereador Adriano. Bem, senhor presidente, colegas vereadores, parabéns, Dionísio, também pela indicação, pelo projeto que a vossa senhoria tem elaborado. E parabéns à família também que está aqui presente acompanhando os debates. Reconhecimento dessa casa em nome da comunidade chancherense, toda a família, especialmente para a Ana, pela belíssima história aqui narada pelo vereador Dionísio, que com certeza contribuiu muito para Cambuizal, para toda a região, enfim, as famílias, os alunos que estiveram na escola passando por lá, seja um ano ou muitos anos, com certeza contribuiu muito. Então, o nosso reconhecimento e nossa valorização também da família de vocês, que continua ainda batalhando, continua vários de vocês morando lá ainda, alguns saíram, mas é uma família grande, mas nosso reconhecimento em nome dos vereadores, em nome da comunidade chancherense, e o vereador, o senhor falou, colocando o loteamento do Cometa, lá no bairro Bela Vista, que vai ser a rua denominada, então, o nosso voto favorável desejar e o agradecimento especial à família aqui presente. Aí na discussão, o vereador Ivar? Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade aqui que está presente, especialmente a família da dona Ana, Silvinini, Piccoli, eu acho que, parabéns, vereador, por essa indicação. Esse é um momento que todos nós aqui ficamos atentos, ouvindo, conhecendo um pouquinho a história, e a gente deu para conhecer a história dessa mulher que veio lá da querida Soledade, que aqui constituiu família, que aqui criou seus filhos, que teve uma história bonita, e pelo que o vereador destacou aqui, o vereador Dionísio, eu não a conheci, mas até para partir tão cedo, em 2001, mas deu para ver que era uma maizona de todo mundo. Poxa, e que bacana a gente guardar essa imagem de uma pessoa querida da vida da gente, quando se fala da mãe da gente, nossa, o da avó, a gente sempre tem um carinho, uma lembrança bem maior para essas pessoas. que Deus a tenha em um lugar todo especial, eu tenho certeza disso, eu sempre fico muito emocionado, porque cada família tem o seu lado particular e a lembrança, mas quando se fala de mãe, de avó, enfim, de qualquer ente querida, a gente sempre fica um tanto quanto. E como você disse, vereador, se lhe arrepia o conhecimento, se lhe agrada essa lembrança, se traz bons momentos, que a dona Ana realmente seja eternizada, e que a rua tenha lá na frente, lá, o dona, porque assim carinhosamente era chamada por todos, entendo que também dessa maneira seus filhos, netos, sobrinhos, enfim, quem possar por ali vai dizer assim, ah, essa rua, essa rua aqui é da avó, é da bisavó, é da dona Ana. Então, parabéns pela indicação, antecipo o meu voto favorável. Só para concluir, até os colegas vereadores, a família e a comunidade que nos acompanham, a modernidade e a tecnologia de hoje, por várias vezes, a gente acaba trocando informações com os próprios colegas que nós se formamos lá, inclusive o vereador eleito aqui que assume na próxima legislatura, o vice-pícola e filho dela, meu colega, estudamos junto da primeira e oitava série lá, mas criamos um grupo de pessoas que a gente conversa, que é alunos da Escola Básica São Gaetano de Cambuizal. E, interessante, a gente começa a relacionar lá todos os professores que passaram por lá. E, por incrível que pareça, um dos primeiros nomes que foram relatados lá não era dos professores, nem dos colegas, mas era da dona Ana. Então, acho que aqui está a maior gratidão que nós temos é dizer assim, fazer algum gesto para que nós possamos lembrar ela. Até porque tenho certeza que ela é lembrada pelos todos os alunos que passaram pelaquela unidade escolar e também para todos os professores e funcionários daquela escola. Então, acho que era essa a minha manifestação. Obrigado pela atenção a todos e contar com um pleito aprovado favorável. Tem discussão? pessoal, só para esclarecer, nós estamos seguindo a pauta, a gente já entra no tema. Então, ainda em discussão o projeto de lei do vereador Dionísio, em votação. Vereador Ivan? Favorável, senhor presidente. Vereador Fernando? Favorável. Vereador Beazuz? Favorável. Vereador Dionísio? Favorável. Vereador Luiz, favorável. Vereador Amélio? Favorável. Vereador Filap? Favorável. Vereador Adriano? Favorável. Então, aprovado pela unanimidade dos presentes. Projeto de lei AJG 32, 2016 do Executivo que dispõe sobre a revisão do plano plurianual 2014-2017 instituída pela lei AJG 3557-2013 do município de Xancherê e da outras providências. Em discussão? Em votação? Votos contrários? Aprovado por unanimidade. Projeto de lei AJG 35, 2016 do Executivo que altera a redação do dispositivo da lei 3847-2016 de 13 de 6 de 2016 que institui no município de Xancherê o Serviço de Proteção Especial Social de Alta Complexidade Modalidade Família Corredor para Idosos e Adultos com Deficiência e da Outras Providências. Em discussão? Vereador Adriano? Acho que aproveitar, senhor presidente do momento, minha Karine esteve aqui falando na oportunidade quando nós votamos esse projeto aqui nessa tribuna nesse projeto e o outro também que tratava as crianças e adolescentes é apenas uma sugestão e que está sendo realizada agora a adequação para a incursão via administrativa dos idosos para a família colhedora poder atender. Até então era apenas por via judicial que estava no projeto original. Por orientação do Ministério Público então a decisão é que seja por via administrativa e não mais via judicial. Essa alteração principal que existe no projeto está sendo votada. ainda em discussão? Em votação? Votos contrários? Aprovado pela unanimidade dos presentes. Projeto de lei AJG 36-2016 do Executivo que cria o Campeonato Oeste de Vôlei de Areia e autoriza o Poder Executivo Municipal a pagar premiação e demais despesas e da Outras Providências. Sr. Presidente rapidamente eu gostaria de fazer um registro até para para que seja reconhecido o trabalho do Alexandre Badotti que foi o protagonista desse projeto de lei e que ele seja convidado para na próxima sessão vir e usar a tribuna para explanar a importância que isso tem para a área do desporto aqui da nossa cidade. Então apenas fazendo esse registro até porque ele me solicitou que quando houvesse a votação pelo menos em segunda votação ele fosse chamado para usar a tribuna e explicar o porquê desse projeto e a importância que ele tem para essa área aqui no município. Próxima sessão da quinta então ainda em discussão em votação votos e contrários aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei AJG 38-2016 do Executivo que altera a redação do artigo 2º da lei 3795-2015 de 21 de 11 de 2015 que dispõe sobre o Conselho Municipal de Saneamento Básico o CONSAB e da outras providências. Em discussão? Presidente Adriano? Da mesma forma senhor presidente apenas para esclarecer quando a aprovação do Conselho Municipal de Saneamento Básico que a própria FUNASA estabelece os critérios quando nós aprovamos não ficou expresso a questão do controle social dentro dos objetivos enfim do papel do Conselho. então essa orientação veio da FUNAS novamente que seja adequado e que fique explicitamente colocado que o controle social dos serviços públicos do Saneamento Básico está assegurado dentro da própria legislação inclusive escrita. Nas entrelinhas a gente sabe disso mas a orientação que seja feita essa adequação. Ainda em discussão? Em votação? Votos contrários? Aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura das moções na pauta de hoje. Moção número 46 de 2016 de todos os vereadores Moção de condolência à Associação Chapecoense de Futebol Clube de Santa Catarina a todas as famílias de jogadores equipes profissionais de imprensa que foram vítimas no acidente aéreo ocorrido dia 29 de 11 de 2016 na Colômbia. Como toda a comunidade no Brasil e no mundo o município de Xancherê através de seus vereadores manifesta todo o pesar às famílias que tiveram as vidas e seus entes queridos ceifados neste inesperado desastre. Se aprovada esta moção deverá ser encaminhada à diretoria da Associação Chapecoense de Futebol ao prefeito municipal de Chapecó Sr. Luciano Buligão ao presidente da Câmara de Vereadores de Chapecó à Federação Catarinense de Futebol à Confederação Brasileira de Futebol à Associação dos Cronistas Esportivos de Santa Catarina e à CERT Associação Catarinense de Emissores de Rádio e Televisão. Tem discussão? Vereador? Senhor presidente e demais colegas apenas eu gostaria de trazer um aspecto para que houvesse reflexão por parte de todos que nos acompanham sobre o sentido da vida. Nesse episódio todo nós percebemos que a ganância de um empresário que ao mesmo tempo fez às vezes de comandante ou piloto da aeronave preferiu arriscar a própria vida causando a morte de 71 pessoas por não optar por reabastecer a aeronave o que demandaria um gasto adicional de 10 a 20 mil reais. Então vejam como que o cidadão está exposto a risco que a gente não tem como calcular. olha quantos sonhos quantas vidas quanta quanta comoção mundial que aconteceu espero que tanto as pessoas aqui em nível regional como também todo e qualquer cidadão que teve contato com essa tragédia possa ver o lado pedagógico que ela nos revelou porque em todo o aspecto o evento negativo sempre tem um cunho de aprendizado que a gente pode tirar em relação a isso. Também ao mesmo tempo houve negligência houve de certa forma a displicência da direção da Chapecoense em optar por contratar uma empresa da Bolívia sendo que nós temos grandes empresas nacionais e internacionais que prestam esse mesmo serviço talvez para economizar 10, 20, 50 mil reais se colocou em risco 71 pessoas em risco não causando a morte de 71 pessoas então isso não pode acontecer já aconteceu na boata e quis lá em Santa Maria de forma repetida esses eventos vem acontecendo e parece que o ser humano mesmo com a diversidade e com as tragédias não aprende então foi uma situação realmente lastimável uma situação das mais tristes que eu presenciei na minha vida eu que sou um apaixonado pelo futebol a importância que a Chapecoense possui aqui para a nossa região e neste final de ano eu que sou grimista também poderia estar feliz pelo título e também feliz pelo rebaixamento do nosso co-irmão eu até quero externar meus pêsames aí a todos os colorados mas vejam só era para ser um momento de festa do futebol e a gente acaba com esse tipo de tragédia então essa moção que nós estamos fazendo é justamente para que o cidadão e principalmente as pessoas que tem a capacidade e a competência de dirigir algo ou de determinar o destino das pessoas que o faça com responsabilidade porque o cidadão indefeso como foi a ponto de os sobreviventes falarem que nem sequer foram avisados que o avião estava por cair e se tivessem sido avisados assim como os comissários que sobreviveram eles tiveram condições de se precaver a ponto de sobreviverem dois sobreviveram então se outros tivessem sido alertados da tragédia talvez mais vidas poderiam ser preservadas e o pior de tudo foi aquela funcionária do governo boliviano que percebeu que o plano de voo não era condizente com o ideal para aquele trajeto detectou o erro mas mesmo assim deixou o avião decolar então realmente assim uma situação lamentável e que a gente espera que isso não aconteça mais porque realmente é muito triste mesmo para quem não tinha um contato direto com essas pessoas quem é ser humano quem tem amor ao próximo não tem como não ficar arrasado completamente em razão desses fatos então é uma boa iniciativa que a Câmara de Vereadores adota até para que aqui em Xancherê os líderes as pessoas que tem responsabilidade por tratar com questões públicas haja com mais responsabilidade naquilo que faz seria isso obrigado discussão em votação votos contrários aprovado por unanimidade só lembrando os colegas vereadores pela limitação regimental nós temos três horas para concluirmos a sessão nós temos ainda 18 minutos moção número 47 2016 do vereador Wilson Martins dos Santos moção de apelo para que o comando geral do corpo de bombeiros de Santa Catarina promova o retorno dos profissionais militares lotado no 14º batalhão do corpo de bombeiros de Xancherê que foram deslocados para trabalhar na operação Veraneio tão logo encerrados os trabalhos se aprovada esta mansão deverá ser encaminhada também ao governador do estado de Santa Catarina senhor Raimundo Colombo ao secretário de segurança pública senhor César Augusto Gruba ao secretário da agência de desenvolvimento regional senhor Edgar Jordani ao presidente da assembleia legislativa do estado de Santa Catarina deputado Gelson Miriz é discussão autoexplicativa nós temos aqui um receio do comando de não termos soldados agentes suficientes para tocar os serviços necessários do corpo de bombeiro em votação senhor presidente da mesma forma bem breve também objetivo nós tivemos reunidos com o coronel Balzan também que responde pela região aqui juntamente a deputada estadual Luciano Carminati no final também do mês de novembro justamente tratando nessa pauta então eu gostaria apenas que acrescentasse gostaria de subscrever a moção juntamente com a vossa senhoria que acrescentasse também o encaminhamento a deputada estadual Luciano Carminati que ela também está tratando juntamente já com os órgãos da questão eu até gostaria de fazer a proposta que fosse coletiva para quem quiser subscrever então e votação votos contrários aprovados por unanimidade nós temos aqui uma moção feita de tribuna por mim ali uma moção de apelo aos poderes legislativo executivo nas três esferas quando constatar efetivamente envolvimento ou participação de agentes públicos eleitos ou de carreira que promova as devidas punições uma vez constatado a efetiva participação que sejam exonerados de seus cargos ou responsabilizados civilmente penalmente em discussão em votação votos contrários aprovado por unanimidade solicito ao segundo secretário que faça a leitura dos requerimentos na pauta de hoje requerimento número 38 2016 do vereador Wilson Martins dos Santos para que o executivo municipal através do órgão competente forneça as informações seguintes número 1 qual o percentual investido na educação e saúde no ano 2016 número 2 medidas que foram e estão sendo tomadas para a retenção dos cortes dos gastos públicos no ano de 2016 item número 3 qual o limite para gastos com a folha de pagamento dos servidores públicos item número 4 quais os valores gastos atualmente com folhas de pagamento dos servidores públicos mês a mês em discussão o requerimento é explicativo em votação votos contrários aprovado por unanimidade solicito ao segundo secretário que faça a leitura das indicações na pauta de hoje indicação número 153 2016 do vereador Adriano de Martini do Wilson Martins dos Santos para que o executivo através da Secretaria de Indústria e Comércio elabore e encaminhe a esta casa projeto de lei regulamentando o uso das sacolas retornáveis junto ao comércio local de Xancherê em discussão o vereador bem senhor presidente sendo bem objetivo também com a vinda do Edson Marcial a esta casa passou despercebido naquela oportunidade a indicação que era para ser encaminhado para o executivo para encaminhar o projeto de regulamentação das sacolas retornáveis a esta casa então hoje apenas para referendar todo aquele debate que nós realizamos na sessão anterior e pedir apoio aos colegas vereadores também se quiserem subscrever está aberto só lembrando que todo o material apresentado pelo Edson está sendo juntado nessa indicação ainda em discussão? se me permite senhor presidente e parabenizar já aproveitando a indicação de vocês tanto do vereador Edandro Martini quanto o Wilson dos Santos acredito e a gente consegue perceber a diferença dentro da nossa sociedade fim de semana nós estivemos caminhando por algumas ruas que dão acesso a algumas comunidades do interior e sinceramente nós estávamos conversando com a minha esposa que há dois três anos atrás você via menos sacolas jogadas na beira das estradas então eu acredito que com essa utilização da sacola gratuita dentro dos mercados apesar dela ter um custo no bolso da população mas ela vai fazer muito bem ao meio ambiente sou favorável com certeza a essa indicação parabéns pela indicação e pela iniciativa e acredito que o Edson Marció quando esteve aqui presente fez uma bela explicação e que quem tem consciência pelo meio ambiente vai optar por essa aprovação por essa indicação em votação para quem quiser subscrever votos contrários aprovado pela unanimidade até vou sugerir ao vereador Dionísio quebrando um pouquinho a ordem que fizesse a leitura da indicação que contempla aqui a reivindicação do CEMEI é as 155 indicação número 155 2016 dos vereadores Adnilso Biazus Amélio Radaeli Adriano de Martini Dionísio Kou e Niovan Marques Flávio Filap João Paulo Menegate e Wilson dos Santos para que o Executivo Municipal promova a revisão do ato de fechamento do CEMEI Centro Municipal de Educação Infantil Cantinho Feliz do bairro Colato conforme abaixo assinado em discussão senhor presidente uma questão de semântica até eu acho que promover a rescisão nós vamos demonstrar que nós tanto faz nós temos que colocar como que ele revogue o ato de decisão a posição da Câmara de Vereadores é no sentido de que o Executivo não promova o fechamento daquele CEMEI então apenas esse acréscimo e apenas para esclarecer é bom que os pais saibam que nós não temos o poder de obrigar o prefeito a revogar o ato que nós podemos fazer pressionar e se for o caso ainda esta semana convocar uma audiência pública como nós já fizemos na questão do posto artesiano e dentre outras que a gente realizou mas aqui os vereadores todos são favoráveis mas nós não temos como chegar lá e obrigar o prefeito a tomar uma atitude contrária acho que até nós poderíamos delimitar eventualmente um prazo de cinco dias o que até na sexta-feira seja dado um retorno para essa casa que ainda nós teríamos duas sessões semana que vem e ainda é possível a gente fazer a convocação de uma audiência pública e só esclarecendo que segue junto o abaixo-assinado então com as mais de 600 assinaturas dando conta de que efetivamente a vontade da comunidade é que não é prejudicar os demais cidadãos que precisam de espaço mas sim garantir o direito daqueles que já estão utilizando do CEMEI não, mas já vai amanhã só tem que dar um prazo hoje a gente e aí a presidência comunica aos professores até nós poderíamos fazer um pedido para os representantes eu posso levar em mãos inclusive essa documentação amanhã mesmo para antecipar esse debate a hora de levantar que é um pedido que nós estamos com o CEMEI e eu vou ter uma decisão a um pedido que é um caminhamento mas segurando por a hora que eles vão ficar então é que a nossa conversação seria um desigual sobre esse pedido que não há até a terceira que eu não acompanhava os governadores que faz o tempo de vocês ou de eles que faz que a gente possa conseguir e a desigual não tem essa prerrogativa eu vou fazer o que eu me propus de levar ao conhecimento da secretaria e cabe ao presidente o que eu puder ajudar a gente vai ajudar já deixei bem claro tribuna e vamos fazer sim eu só acredito que nessa indicação nós temos que falar justamente aquilo que foi manifestado aqui que tanto o poder público tanto o prefeito quanto a secretária sente e faça a conversação eu acho que a principal minha opinião que seja acrescentado aqui que sente com a comunidade escolar e possa discutir debater isso chama-se democracia que tanto foi solicitada pela comunidade escolar quanto manifestação pelos vereadores aqui acho que assentado e a conversa pode-se buscar a melhor situação eu acho que esse seria o melhor e o esforço conjunto aqui de todos os vereadores vai ser para resolver esse problema mais rapidamente possível só que essa resposta não depende da nossa vontade se fosse por nós você já saiu daqui com essa resposta hoje mas nós dependemos de um posicionamento lá da prefeitura então em votação com as alterações sugeridas votos contrários aprovado por unanimidade indicação número 154 2016 de todos os vereadores para que o executivo municipal promova a alteração da lei municipal HW 167889 que trata sobre o transporte público de idosos avontando a lei na lei federal 10.741-2003 bem como reveja o contrato de concessão de transporte público municipal incluindo a isenção para todos os idosos suspendendo o pagamento à empresa autoviação Xancherê ante a inexistência de critérios ou fiscalização da forma de aferição do volume de passageiros em discussão vereador Bezos senhor presidente e demais colegas esse é um assunto muito importante porque envolve gasto de dinheiro público e ao mesmo tempo um direito que é assegurado por lei federal a todos os idosos então para fazer jus e justiça quero parabenizar aqui o trabalho realizado pelo Conselho Municipal de Assistência Social aqui representado pela Karine e pela Poliane que trouxeram o problema até a Câmara de Vereadores nós discutimos refletimos e chegamos à conclusão eu já tinha uma opinião pré-formada até por ser especialista na área de que o município não pode realizar qualquer tipo de pagamento a título de compensação para o transporte coletivo de idosos porque a lei federal que instituiu o estatuto do idoso a lei 10.741 barra 2003 no seu artigo 39 garante esse direito em função de não ser legal o pagamento para a concessionária pelo transporte dos idosos a associação nacional das empresas de transporte urbanos entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal justamente questionando a ausência desse instituto compensatório no entanto a ação de inconstitucionalidade foi julgada em procedente portanto essa regra da gratuidade está em pleno vigor então o município não pode realizar pagamento em razão do transporte público de idosos isso é legal isso já tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal estamos conversando com o presidente desta casa então o município imediatamente tem que cessar esses pagamentos e revisar os valores que foram pagos até no sentido de buscar o seu ressarcimento porque senão pode haver alguma improbidade alguma ilegalidade e até em razão desse aspecto eu acredito que o Conselho Municipal de Assistência Social deva se manifestar e fazer essa ressalva no ato de aprovação das contas sob pena de corresponsabilidade em relação aos conselheiros então é uma situação importante que deve ser melhor discutida e uma outra questão que eu verifico nessa cartilha que foi emitida pela empresa no sentido de que somente teriam direitos os idosos cadastrados na Assistência Social do município isso é um absurdo porque basta apresentar o documento de identidade e comprovar a idade de 65 anos para ter acesso ao direito até porque outros idosos de outros municípios que venham a se utilizar o transporte aqui em Xancherê também tem o mesmo direito não é um direito de âmbito municipal esse é um direito de âmbito federal qualquer idoso em qualquer lugar do Brasil que utilizar transporte coletivo tem acesso a gratuidade se não daqui a pouco nós teríamos que prever todos os lugares que a gente vai visitar que vai utilizar o transporte coletivo e fazer cadastro previamente isso não existe isso aqui é uma forma de condicionar criar um pressuposto que a Constituição Federal que a lei federal não prevê então essa legislação municipal ela é inconstitucional porque fere o princípio da hierarquia das leis então essa é uma situação importante vereador Ivan Marcos nossa senhoria que continua que estará como vice-prefeito no ano que vem os demais vereadores eleitos o vereador Adriano o vereador Tatu tem que cobrar isso e nós como cidadão vereador Wilson e nós como vereadores vamos exigir que esse direito seja observado até porque esse dinheiro que está sendo mal utilizado por exemplo pode ser destinado para a casa de acolhida Madre Bernarda dentre outras responsabilidades do município então parabéns a atuação do conselho e mais uma vez assim a Câmara está levantando um assunto importante e que vai beneficiar o grande número de pessoas então a indicação é favorável e que imediatamente o município resolva essa situação sob a pena de configurar um ato de improbidade é só deixar bem claro para a comunidade para os colegas vereadores para quem nos acompanha é de que não está aqui se otorgando ou delegando a previsão constitucional a previsão que o estatuto do idoso trouxe para beneficiar o idoso no transporte público à empresa então existem mecanismos de compensação então pode ser ajustado no valor da passagem dos pagantes então não é delegar ao município e sim cumprir a lei da forma que ela foi concebida então é pelo princípio da solidariedade quem pode pagar vai pagar para aqueles que já estão numa condição de vulnerabilidade que é o caso do idoso ainda tem discussão apenas rapidinho senhor presidente além da discussão do mérito que o vereador Biasuz fez que nós acompanhamos eu acho que reconheceu o trabalho no conselho exemplo do conselho de esposa de assistência social a importância que os conselhos tem na fiscalização de todos os recursos públicos então é mais um exemplo de que os conselhos precisam ser fortalecidos para ampliar a fiscalização juntamente com essa casa também que tem esse dever só para complementar não são os usuários que vão ter que ter uma tarifa mais cara na verdade a empresa que recebe a concessão para explorar o serviço de transporte coletivo ela tem que pagar para o município então ela pode pagar um valor menor na concessão para compensar essa gratuidade mas não pode também os usuários de forma direta sofrerem aumento da tarifa então tem N situações que podem resolver a questão o que não pode é o município pagar até porque é um absurdo gente hoje o controle só para vocês tomarem conhecimento o motorista e o cobrador do ônibus eles fazem controle numa planilha um idoso entrou mas daí se nós quisermos controlar nós vamos saber qual idoso que utilizou o transporte coletivo isso não existe esse tipo de gasto que o município está fazendo é completamente ilegal completamente irregular então essa situação imediatamente tem que ser acessada sob pena de responsabilidade do prefeito municipal aí tem discussão em votação votos contrários aprovado por unanimidade indicação número 156 2016 do vereador Dionísio para que a câmara de vereadores em acordo com os vereadores prefeito e vice-prefeito eleitos façam a cerimônia de posse para a próxima legislatura no primeiro dia útil do mês de janeiro de 2017 às 18 horas em discussão só para mencionar quando nós tivemos a sessão solene na credimoc foi levantada essa questão e nenhum vereador fez essa indicação então houve uma discussão lá uma conversa que nós tivemos lá de que daqui a pouco tanto a posse tanto do prefeito quanto dos vereadores sempre acontece no dia 1º de janeiro eu entendo que no dia 1º de janeiro todas as famílias acabam se encontrando e então aqui entra como sugestão e também a gente conversou naquele dia lá que nós pudéssemos celebrar a posse deles ou automaticamente no dia 2º no primeiro dia útil do ano às 18 horas onde você possa trazer também os familiares possa reunir a todos consequentemente eu já vi alguns comentários em relação a dizer assim o município vai ficar sem prefeito no dia 1º então antecipa-se deve ser no dia 1º que se faça no último dia útil do ano então eu só queria dizer assim que não fosse no dia 1º até porque dia 1º entendo que é o dia que todas as famílias acabam se encontrando confraternizando e alguns até extrapolando aí o revelião vão ter que levantar cedo naquele dia para ir também nessa posse aí essa era a minha manifestação em discussão o presidente bem senhor presidente isso é regimental sempre foi dessa forma então eu acho que tem que continuar dessa forma mesmo porque a família vai estar reunida no dia 1º dia 1º a família está reunida e vai participar da posse então eu manteria manteria não é regimental isso é no dia 1º acho que o dia 1º sempre foi e deve continuar sendo da mesma forma para nós não quebrar os paradigmas senhor presidente rapidamente eu respeito os argumentos que o vereador Dionísio colocou mas eu me posiciono de forma contrária para uma questão legal não tem como o município juridicamente ficar sem prefeito nem sequer por uma hora então a posse inexoravelmente ela tem que coincidir com o primeiro dia o primeiro dia do exercício não importa se vai ser em feriado se vai ser em dia útil isso está na constituição então nós não temos essa prerrogativa de mudar esse tipo de situação então eu diferentemente ocorre na assembleia legislativa por exemplo no poder legislativo é possível mas no poder executivo não então por essa razão eu eu peço escusas para o vereador Dionísio e voto contrário a indicação senhor presidente eu sou favorável a indicação do vereador Dionísio Gou eu entendo que na realidade o ato de posse pode ser assinado na primeira hora do primeiro de janeiro tranquilamente mas a posse aquela parte cerimonial ela possa ser feita então no primeiro dia útil tranquilamente até porque como foi dito aqui não fique descoberto até porque não é só o município de Chantilho por exemplo Chapecó segue esse princípio também a lei orgânica define você vota e aí fica na lei orgânica Chapecó a posse também de maneira é exemplo do que está sendo sugerido cerimônia 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 a cerimônia a cerimônia pode fazer exatamente quando quiser até porque ela é opcional talvez tenha sido só colocado o que é legal é a posse perfeito até porque não pode ficar sempre feito dia primeiro nem dia dois então a cerimônia seja feita no primeiro dia útil às dezoito horas a posse normal na primeira hora como determina nossa lei orgânica porém ou cerimonial em horário separado até porque a diplomação vai ser dia dezesseis então tese todos já estarão diplomados aptos a mas nós teríamos se não me engano que fazer uma alteração a lei orgânica se não me falha a memória aí precisaria alguém para fazer o projeto em votação votos contrários a indicação ela não vai surtir o efeito eu apoio a indicação mas vai ter que fazer o projeto aprovado por maioria indicação indicação número 157 2016 do vereador Wilson Martins dos Santos para que o poder executivo celebre um convênio com a casa de acolhida Santa Bernarda eu gostaria já de estender de forma coletiva pelos motivos já narrados e as hipóteses já informadas aqui de captação de renda ou pela economia no transporte público ou pela economia desta casa enfim queremos ser parceiro e acredito que os vereadores que venham assumir aqui já na próxima legislatura vão dar todo o suporte possível que a lei permita para o serviço que a associação tem prestado aqui no nosso município em discussão em votação votos contrários aprovado por unanimidade era isso o seu presidente que constava no expediente de hoje temos se desgotados todos os assuntos desta sessão em ser presente marco a próxima sessão para amanhã dia 13 de 12 de 2016 às 18 horas nessa casa legislativa uma boa noite a todos